É isso aí, estamos de volta, 17 horas, 7 minutos, Júnior Paixão, nosso amor não tá bem, já estamos na nossa live, muito boa tarde a você que tá ligadinho na nossa live, você que tá chegando, esse é o programa Alô Metrô, gente. Segunda a sexta, a partir das 17 horas, sempre trazendo aí muitos lançamentos e também batendo papo, né, que é o que a gente gosta aqui, conversar com o pessoal e hoje estamos recebendo aqui Júnior Paixão, vamos bater palma aqui quem tá aqui no estúdio, vamos bater palma aqui. E aí, Júnior, tudo certinho? Ah, cara, primeiramente, boa tarde a toda a audiência, a todos os ouvintes, internautas, cara, eu tô muito feliz, eu tava com saudade, confesso. Fazia tempo, né? Tanto que gentilmente a gente forçou essa entrevista, brincadeira. Eu não me lembro quando é que foi a última, acho que foi um barzinho, deve ter sido, porque a entrevista mesmo foi aqui com o Ben, eu acho que foi a última, lembra do saboroso? É isso, deve ter sido 2018. 17 para 18, é 18, verdade. E aí depois teve um barzinho com louca sedução e um com experimenta no antigo Boteco Tchê? E teve um com pura cadência. Lá é Alvorada, esse foi o último. Esse foi o último. 2019. 2019. É, esse foi o último. Então, gente, estamos aqui ao vivo, agora são 17 horas, 8 minutos, temperatura agora em Porto Alegre de 36 graus, gente. Tá quente demais, mas estamos aqui como prometido, grandes entrevistas essa semana, hoje vamos estar recebendo aqui o Júnior Paixão, depois de amanhã tem Piração, quinta-feira tem cantor Igor e ainda no sábado tem o grupo Jatô que tá descendo diretamente de Realengo, diretamente do Rio de Janeiro, vai estar batendo um papo com a gente aqui. Então você que vai chegando, vai compartilhando, vamos levar essa entrevista aí pro Brasil inteiro. O Sérgio já tá aí com a gente, a Angélica já tá aí com a gente, o Leonardo já tá aí com a gente. Quem chegou, compartilha, que a gente vai tirar a onda aqui, né Júnior? Isso aí, a ideia é essa, queria já de antemão desejar os meus sinceros parabéns a todos nós músicos pelo nosso dia. Verdade. Toda a nossa classe aí, tão sofrida, mas também tão feliz, que a gente sofre, mas a gente também vive cada coisa boa. Sim. Então acho que fique equilibrado, tá zero a zero. Então um grande beijo a todos os meus colegas músicos. Verdade, bem lembrado, hoje dia 22 de novembro, dia do meu, nem sabia que era dia do músico. É, dia 22. Dia do músico, hoje fiquei sabendo através do Zezé Maravilha, abraço pro Zezé Maravilha, faz todos os dias de manhã aqui o Bom Dia Metrô. Júnior, vamos lá, eu posso te pedir uma música aí pra eu compartilhar? Porque eu gosto de compartilhar contigo, contigo, qualquer uma que tu gosta, porque a gente usa esse tempo aí pra compartilhar, e o pessoal que vai chegando no compartilhamento já vai vendo as músicas, né? Olha quem chegou aqui do meu lado, gente, chega aí, Sarará. Ele! Mais um pouquinho, mais um pouquinho, Sarará, mais um pouquinho, aí, aí. E aí, Júnior, o que vai sair aí? Ah, cara, vamos cantar um samba que fala de música, né? Então vamos lá. Dia do músico. Da música, que bom termos nos encontrado, a vida não podia por muito mais tempo nos ter separado. Foi bom pra você, melhor para mim, a nossa parceria carece de não mais ter fim. Se tem tudo a ver, deixemos assim, o nosso caso é exceção, é sim. Larai, garai, 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 garai Todos os músicos do nosso país aí Singela homenagem Que legal, começamos aqui Entrevista com Júnior Paixão Que tem muitas novidades, viu gente Tem muitas novidades aí Como ele bem lembrou, nossa última entrevista foi lá no Bar da Lapa Abraço aí pro Carlos do Bar da Lapa Um baita barzinho junto com Conseguimos colocar lado a lado Júnior Paixão e Juninho PC Imagina Tá no Youtube, se tu perdeu Vai lá e confere aí que é uma baita entrevista Também a gente realizou aí No último ano de 2019 Acho que foi 2019, início de 2019 Foi 2019 De 2019 Pra 2020 teve a pandemia E muita coisa aconteceu O Júnior Paixão lembra que fez uma super live Também, né, que a gente começou A enxergar uma mudança Na tua carreira Mas eu quero que tu fale, ô Júnior Como é que foi um pouquinho antes Pra quem perdeu as entrevistas que a gente fez Na Zenha, na Getúlio, no outro estúdio Nos barzinhos Eu queria que tu falasse do sonhando Do EP sonhando pra cá Vamos fazer um resumão, né Vamos fazer um resumão Um compilado Então, o Júnior Paixão O Júnior, antes de virar Paixão Passou por muitos grupos, né Vamos começar pelo Vamos começar pelo Juventude do Samba Que foi minha banda de escola No ano de 2004 E aí, isso lá É lá em Viamão, na Vila Elza Até o Pagode da Cerveja Já vamos pular agora Pagode da Cerveja Eu cheguei mediante ao Carnaval, tá Através do contato com escolas de samba E tudo mais Eu acabei chegando No Pagode da Cerveja Nós tínhamos um pagode Que fazia a abertura dos ensaios Da União da Vila do IAPI Lá na Zona Norte Quando a quadra migrou do Iguatemi Pro Porto Seco E foi onde eu comecei a ter contato Com Renan Félix Jonas Luiz Com essa rapaziada aí O Eduardo Franco Que era cavaquinista do Pagode da Cerveja Isso eu já estou em 2009, 2010, tá E Grupo Avera De Viamão E depois o Grupo Doce Paixão Então, minha pergunta Minha primeira pergunta Até ali o Doce Paixão Não era Júnior Paixão Não Era Júnior Júnior Só Júnior Júnior Cantor Júnior Na verdade, no Pagode da Cerveja Era Júnior 2 E aí algumas meninas Me chamavam de Juninho Porque tinha outro Júnior Era Júnior 2 Era Júnior 2 Era E aí Convite pro Doce Paixão Que é um marco na minha vida Porque eu sempre fui muito fã Do Doce Paixão, né Sempre faço questão de De deixar registrada Minha primeira experiência Com o Doce Paixão Foi em 2005 No Pagode do Zequinha Caraca É E eu lembro que o Doce Paixão Subiu ao palco Logo depois do Evidência Então era naquela época Do auge da metrô No Pagode da banca No Pagode da banca Tá, beleza Diferente, né E daqui a pouco Anunciaram Doce Paixão E essa rapaziada Começou a cantar, cara Com licença E eu nunca esqueço Eu nunca esqueço isso, cara Meu bem Eu tô sofrendo sem você aqui Eu não consigo entender Por que Não larga dele E vem ficar comigo Amor Esqueça tudo Que passou E vem Pro nosso ninho De amor Que tem Prazer a noite inteira A noite inteira Meu bem E eu assistindo aquilo Pensem Olha, eu fico arrepiado, cara Olha aqui, ó Olha aqui, cara É isso E eu fiquei olhando Nossa, e eles todos assim, ó Olha minhas pernas Eles balançando De um lado pro outro Meu bem Sem batera Sem nada Reco, reco Banjo, anel E eu É o que eu quero Pensa numa batucada infernal Só que gostosa Ao mesmo tempo Tudo conversando, sabe No seu lugar E eu Caraca, mano É isso Tu vê, cara 2005 Então, eu achando Que essa música É 2013 Não, essa música Por causa que tá no CD De 2013 Lá, aquele EP De seis faixas Cinco faixas Essa música Eu não quero te falar Uma bobagem, tá Mas se alguém Poder me corrigir Se não me engano Ela é do Marcelinho TDP e do Filé Leandro Filé Da Turma do Pagode Caraca Inclusive, existe uma versão Da Turma do Pagode Nela Tipo aquela música Que o Tinha uma música também Que o nosso caso Era o nome Que o Zueira Tocava na época Que também era do Turma Que também Depois surgiu uma versão Mas é mais ou menos isso É dirigida E arranjada Pelo Vitinho Em 2005 2004 2004 pra 2005 Talvez Caraca Velho Muito tempo Muito tempo atrás É E foi isso Esse foi meu primeiro contato E aquilo me marcou Sete anos depois Eu recebi uma ligação Do Marcel Lá da Coab Rubem Berta Dizendo assim Irmão Posso passar o teu contato Pra rapaziada Doce Paixão Eles tão querendo Que tu entre pra banda Eu falei Pô, Marcel Tá de sacanagem Não brinca comigo Sabe que eu sou fã dos caras Mano Os caras te querem Tá brincando Não, é sério E assim eu entrei Pro Doce Paixão Chegando no Doce Paixão Na primeira reunião Tinha um cara Chamado Isaac Alcântara Ah, o Isaac Produtor da banda Sei, sei A partir de agora Todo mundo me ajuda Pra seu velho Porque na verdade A galera Tava migrando Do Orkut Pro Facebook Sim Aqui tudo chega Atrasado, né O Facebook A galera Mal sabia O que era Desculpa E aí nessa O Isaac falou Nós vamos fazer Um Facebook Pra banda E um Facebook Pra cada integrante Como tu vai ser Um dos cantores A gente já vai Te colocar Com um nome artístico Que é Junior Paixão Não, Isaac Tá louco Maneira alguma Paixão é Olho pro corpo Não tem como E outra coisa Tu fala em Junior Paixão Tu imagina O negão parangolé Lá O Léo Santana E eu sou magrinho Não tem como E olha que loucura Então é culpa Do Isaac Então Culpa do Isaac Mérito total do Isaac Assim começou O Junior Paixão O nome, tá Aí fiquei um tempo No Doce Paixão Saí do Doce Paixão Passei pelo alto samba Aí eu te conheci Te conheci no alto samba Só que o que aconteceu Logo que eu saí Doce Paixão Eu voltei pro Avera E recebi a proposta De fazer uma carreira solo Tá De um grande amigo meu De infância Que jogou futebol Rodou o mundo Que é o Michel Fernandes Michel Fernandes E aí ele me deu Me ofereceu a carreira solo E eu relutei muito Mas acabei aceitando Como hoje é pra resumir Vamos resumir Sim Aceitei Então nós começamos A pesquisar O que que precisa Pra fazer uma carreira solo Cara eu preciso de música Temos que gravar Temos que gravar alguma coisa Não existe cantor sem música Não existe ator sem filme Sem novela Sim Então se é pra chegar no mercado Já vamos chegar com trabalho autoral E aí depois a gente vê Tá beleza Quem produz Quem compõe Começamos nessa loucura Enquanto isso Eu entrei pro grupo Avera E logo depois Eu fui pro alto samba E pagode A Sim Primeiro antes o pagode A E depois o Avera Por que o pagode A? Porque como eu estava migrando Pra uma carreira solo Eu tinha muita curiosidade De conhecer o outro lado Do nosso mercado Porque querendo ou não Eu sempre toquei Em grupos mais periféricos Que querendo É um outro cenário Sim E a gente sabe disso E não tá tudo certo Mas eu queria muito Conhecer esse cenário Porque eu sempre fui um cara É Aficcionado por organização E eu via que eles eram Um pouco Muito mais organizados O pagode A Não digo o pagode A Aquele cenário Sim, entendi Aquele cenário Era muito mais organizado Do que o nosso Que talvez pudesse Desfrutar de um pouco mais De musicalidade Alguma coisa Na época Hoje já Sim Mas na época é uma realidade Espero que ninguém se ofenda Mas é isso aí Mas muito organizado Muito Já tinha gestão Sim Eles já tinham Há 15, 20 anos Atrás do conhecimento Da palavra gestão Que nós estamos Recém descobrindo O que realmente significa Exato Administração é uma coisa Investimento é outra Marketing é outra Gestão é o que engloba Tudo isso Então eu fui um pagode A Justamente para desbravar Conhecer E foi muito bom Aprendi muita coisa Do pagode A Já como Junto a Paixão Eu comecei a gravar O EP Sonhando Com a direção Na época da Tape Tree Music Com o Nardes Pingo E Didi Ferraz Na época Caraca Começamos a escolher Repertório Eram para ser duas músicas E aí o Nardes Me deu a ideia Assim Irmão O Tiaguinho Está fazendo o EP Se não me engano Rei Mundo O EP Que é Standard Play É a nova tendência Do mercado musical Na gringa É só assim Ninguém mais faz disco cheio Então Brincando, brincando Eu já estou começando A citar para ti As pessoas que Foram os anjos Que passaram na minha vida O Isaac É um anjo Que passou na minha vida O Nardes É um anjo Que passou na minha vida O Michel E agora No decorrer da história Vão acontecer outros E aí Ele me apresentou O nosso orçamento Era um pouco menor Do que isso Mas Enfim Eu tinha Pego a rescisão Do meu antigo emprego E tudo mais Ah, vou comprar um carro Não, é o seguinte Vamos investir nisso aí Então vamos Eu me lembro Que a gente fez um Eu me lembro Que a gente O Nardes me chamou O Nardes Ou outro rapaz Que faz o Samba da Lima Esqueci o nome dele O Gordinho Tom O Tom Um dos dois Me convidou Para estar gravando O Gordinho Vai lá gravar Tinha o D2 na mesa Isso aí E aí eu estou lá gravando Tinha até o Roger Foi o dia que foi o Roger Se eu não estou enganado E aí Eu estou lá E tu me falou Júnior Vai lançar um trabalho meu Lembra disso? Não me esqueço dessa cena Lá no palco Da Exportação Vou lançar Uma música minha Era a Viu Nossa Amor Também não tinha ainda saído Nossa Amor Também nem existia ainda Era o Viu Quando eu digo não existia Ela não tinha sido nem composta ainda Sim Sério? Muito sério Até eu me lembro de uma cena Que eu cheguei Ali eu era muito cru Mesmo de noite Era 2014 isso 2014 ou 2015 E eu me lembro que o Pirulito E o Nardes Estavam ali na parte da frente Do Exportação Compondo e falando Batei essa música aqui Eu nem sabia Quem era Pirulito na época O Pirulito é um dos grandes produtores Aí gente Do cenário Grande do Sul E eles estavam falando Lá e tal E eu Tá beleza Eu comi a mochilinha Vou lá Eu vou engatar O D2 Vamos pegar aí um sinal Pra gravar aí a roda de samba Que eu acho que eu tenho até hoje Esse áudio Didi Ferraz Roger do Zoíra Isso 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 E ali eu acho que foi Esse cenário que você está passando pra gente Que é Tu começa a se aproximar do Nardes Tu começa a se aproximar do pessoal É aí ou não? É exatamente aí Porque o que aconteceu Esse rapaz Esse grande amigo que eu tenho Que é o Michel Que me ajudou a dar o pontapé inicial Ele deu o pontapé inicial E sumiu como fumaça Entendi Então isso também justifica Porque quando eu digo Agora eu uso a palavra anjos Porque é isso cara Eles simplesmente chegam na minha vida Fazem o que tem que fazer E simplesmente saem Sim Só que eles fazem uma diferença muito grande Tanto na minha carreira Quanto na minha vida pessoal A minha vida pessoal é a minha carreira Eu vivo a minha carreira 24 horas por dia Júnior E mediante isso O Nardes ofereceu Pra ser o meu produtor E cuidar da minha carreira Da maneira que ele pudesse Mas eu preciso falar Que nessa época aí 2016 2015 Não Isso é 2014 ainda 14 pra 15 Eu acho Tu tava tocando pra caramba já né O pessoal fala aí Que tu tava com 20 30 shows por mês e tal Mas não como o Júnior Paixão ainda Não ainda Não 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 Porque eu me lembro Tu tava no Gato Félix E tu tava por tudo quanto Eu ia gravar tu tava É mas isso é depois ainda É depois Isso é um ano depois Tá então vai lá Segue lá E aí o que que acontece O Nardes Justamente por Eu ser desconhecido Ter passado por muitos grupos E não ter uma identidade Ninguém sabia quem era o Júnior O que que esse moleque tem pra oferecer Tom Vamos botar no Samba da Lima Não Tom Vamos botar no Samba da Lima Não cara Não vamos botar O Samba da Lima é só o top do top do top Eu não conheço esse cara Não sei Nunca vi Mano Vamos botar Até que um dia alguém teve um problema E o Nardes me ligou Bota uma roupa e vem pro Samba da Lima Que é hoje Olha que engraçado Agora até me ocorreu uma parada Que Eu acabei conseguindo fazer a mesma coisa Pelo Tute e pelo Iso É É No Samba da Lima Olha como a vida é maluca né Dois anos depois Eu comecei a insistir pro Tom Colocar o Tute Mas aí é outra história Sim Fica pra história E o Nardes me colocou no Samba da Lima Irmão De Cavaco Eu falei Não Nardes Eu toco o Reco Reco Irmão Cavaco Nardes Eu não tenho Cavaco Passa lá no estúdio do Zueira E pega o do Roger Entra lá Pega o da Contemporânea A chave tá não sei onde Passa aqui Te deixou pifado Pra não dizer não É E E meu Cavaquinho Adormecido Cara Porque É uma parada que Eu acabei nunca estudando Cavaquinho Violão Nunca estudei Mas aquilo ali também Me despertou Enfim Fui Fiz o primeiro Samba da Lima E Desde então Até a pandemia Legal Eu acompanhei muitos artistas grandes Tem uma história gigantesca Fiz muita amizade Dividir palco com muita gente E aprendi muito E mediante isso Aliás Simultâneo a isso O CD sendo gravado Sendo produzido E aí E o Nardes me colocando Eu acho que eu fiz uns 6 ou 7 meses de Samba da Lima E algumas participações nos shows do Zueira Top Justamente pro Nardes E pra galera aí E pra galera aí Entendendo quem era o Junior Paixão Porque o bom do Samba da Lima É que a gente podia cantar o que quisesse Por exemplo A primeira música que eu cantei hoje Eu ainda não posso cantar no meu show Porque a galera que me consome Não entenderia Né E no Samba da Lima Não tem filtro Tu simplesmente chega lá Abre teu coração e canta As pessoas Vão ao Samba da Lima Pra ouvir música Né Então ali eu pude colocar A minha identidade E aí alguns meses depois O Nardes falou Bom, agora falta tanto tempo Pro lançamento do disco Monta tua banda E aí nasceu a Pata de Urso Aí Que loucura, hein Que história, hein Sarará Tem história, hein Vamos lá Deixa eu só ler as mensagens aqui Mas Que história, hein É Não Sem vírgula Primeiro telefone que tocou Foi o do Filé Tá aí A gente vai falar exatamente sobre isso Abraço aí pro Elisandro Eliandro Eliandro Senna Que tá curtindo a gente Pede pro Xalá Tocar aquela do TDP Amar e Sofrer Acho que tu já tocou, né Não que tocou É Amar e Sofrer Que é a Doce Paixão Ou Turma do Pagode Exatamente Eu acho que ela tá Num DVD do Turma A Eloá Cristina tá aqui Curtindo a Rádio ao Metrô Boa tarde, guris Só tô de olho, diz ela Edinho, Malta Sarará Tá aí O Sarará tá aqui comigo aí Sarará O que que tu tá vendo de mensagem aí Sarará Opa Tem a Madri Eloá Eloá netinha agora, né E mais o Júnior Abraço Irmão aqui Júnior do Pagode da Cerveja É o Júnior 1 Ah, esse é o Júnior 1 O Júnior 1 O Marquinhos também da estalagem Tá curtindo a gente Alô, vereador Vereador de Viamão aí Járquins da estalagem O Edinho Malta Diretamente de São Paulo Curtindo a gente aqui também Thales Cruz Também tá com a gente E é o Thales Do Grupo Samba Tieta Aí, ó Botou, é ele Tá aqui Que legal Que legal, gente Que legal Júnior, deixa eu te pedir Posso te pedir mais uma música aí? Acho que sim O que que sai aí? Agora vamos começar a contar a história do Sonhando, né? Pode ser, né? Porque eu me lembro que Até falar aí com a rapaziada O Ternuras, né? Postava vídeo do Dona, né? Todo mundo gostava de Dona pra caramba, né? É uma música que faz parte do EP E também acho que te surpreendeu A aceitação dela, né? Cara, eu acho que do EP A única música que realmente Ainda não aconteceu Foi Verão do Nordeste Verdade De resto É Viu? Dona? Então me beija Então me beija Quer que eu vou cantar agora? Na... Na sua mão também São cinco faixas E aí o Verão do Nordeste Ficou... Tem muita gente que gosta também Mas ela não aconteceu Sim Né? Vamos lá Vamos fazer aqui Júnior Paixão Ao vivo na Rádio No Metrô Agora são 17 horas 28 minutos Bora de som, gente Preste atenção no meu olhar Tenho tanto pra te oferecer Um mundo lindo pra te dar É só deixar se envolver Tenho tantas coisas pra mostrar Também tô disposto a aprender Eu por você sou capaz De pintar no arco-íris Amo você Sou vidrado no teu jeito No teu sorriso tão perfeito Teu corpo quente me faz delirar Delirar Vem traz A paz pro meu interior Vou com você aonde for Pra onde for Então me beijar Vem me fazer feliz Eu sempre quis Ficar de bem com o meu coração Te prometo Vou te fazer feliz Como você sempre quis Eu tô aqui Eu sou outra metade do seu coração Tá aí Júnior Paixão na Rádio Nova Metrô Gente É Então me beija Então me beija Tá aí Quero agradecer a você que tá do outro lado Curtindo aí Tava afim de uma entrevista com o Júnior Ninguém começou ainda Porque tem muitas novidades ainda pra vocês Tem muita história ainda pra vocês E chegamos aí Na história que Nasce O Pata de Urso É Como é que foi Essa Quem é que veio aqui Falou de ti Que tu O Júlio e o Vitor Lima O Vitor falou que tu acompanhava direto O Thier Que tu teve uma amizade com o Thier E tal Isso tudo foi antes de montar a banda Ou foi No decorrer Não Isso já foi depois Tá O Thier já é 2017 Foi quando ele começou a vir Pro Samba da Lima Sozinho Sim Sem banda Aí é uma outra história A Pata de Urso O que aconteceu O Nardes me falou Irmão Monta a banda E o Filé Chagas Da Pata de Urso Pra galera que não sabe É meu primo e meu compadre Ele é teu primo É meu primo Mentira que eu não sabia disso E o Vitor Lima é meu compadre Caraca Sou padrinho da filha Sim Não sabia Do Filé e do filho do Vitor Lima É Nós somos família Não sabia mesmo Então Filé E aí irmão Já decidiu tua vida Vai voltar pra noite Ou não vai Se for voltar O momento é agora Preciso de ti Aí na época ele era casado Tudo mais Irmão Vou conversar com a patroa Me dá uns dias aí Que eu te respondo Graças a Deus Ele topou E aí nós começamos A montar a banda E aí A primeira formação Da Pata de Urso Tinha Yuri Lima Violão Vitor Lima Cavaco Jonas Luiz Não Era o Nego Lude Surdo A primeira formação O Jonas Luiz Quando soube da minha carreira Ele me disse Irmão Eu vou tocar contigo Eu falei Não mano Tu não vai Tu é meu amigo Tu é meu irmão Mas tu não vai tocar comigo Não mistura as tinta Não eu vou tocar contigo O Jonas é o que fez parte Do Pata Do Pata de Urso Isso aí E aí O Nego Lu Que agora Que foi do Louca Surdo E agora tá com o Vitor Nego Lu O Velinho Que hoje tá no Hades Que foi do Temperô Sim De Pandeiro Que foi Contratação do Nardes Que o Pandeirista Era a única coisa Que eu não tinha E o O Tantan Meu Deus Falhou a memória agora Quem foi o primeiro Tantan O Filé O Filé Filé E o Rui lá de Guaíba Que era amigo do Filé Que fazia a percussão geral E os dois backings Que eram o Nego Iso Caralho Também eu conheci Através do Filé Lá em Guaíba E o Juba Tinha um Em cada lado do palco Caramba Fazendo back vocal E o Vitor Lima Atrás Fazendo abertura de voz Que maneiro mano Essa era a primeira formação Da Pata de Urso Aí começamos a ensaiar Não Aí o nome O nome Ele é do Filé Eu falei Filé Temos que dar um nome pra banda Tipo a banda do Ferruge Que tem o cara de tigre E aí o Filé apareceu Com o Pata de Urso E aí Montamos a banda Tudo mais Aí o Nego Lu Fez um show Logo que ele saiu Eu encontrei o Jonas Num pagode lá em Alvorada E o Jonas falou assim Irmão Saí do motivo a mais Que ele tocava na época Eu saí do motivo Pra tocar contigo Te vira Falei como assim irmão Não falei pros caras Como assim irmão Falei pros caras Chama os caras aí Pergunta Aí chamei o André Do motivo Ô Dé O papel é esse Que o Jonas saiu Foi o que ele falou pra nós Que ele tava saindo Pra tocar contigo Aí me pegou pelo coração E assim o Jonas Luiz Entrou e também ficou Um bom tempo com a gente Um bom tempo Aí depois passou o Bazan Passou o Lipe Passou o Juliano Medina Todos eles foram Pata Tanto que a gente criou o Lema Uma vez Pata sempre Pata O Juliano Medina Não sabia também Foi Foi pandeirista também Foi Pata de Urso E assim surgiu a história Da Pata de Urso Onde é que tá o Medina agora? Agora ele tá no Hades Entrou no lugar do Do André? Do André Matias Legal Notícia de ontem pra hoje Porque eu fiquei sabendo ontem Que o André tinha saído Tava se despedindo e tal Nós fizemos o Além do Samba Duas semanas atrás? Três semanas atrás Três semanas atrás Chegamos lá Já era o Juliano Já, já tava o Juliano Aí ele falou Ah, entrei no lugar do Matias E aí, então O que que acontece? Nessa Nessa daí De Samba da Lima Tudo mais Eu dividi o palco Com muitos artistas E acabei criando Vínculo com alguns O mais forte O laço mais forte Foi com o Thier Até que chegou o dia Que o Nardes nos colocou Para fazer a abertura E acompanhamento Do Thier No Samba da Lima Exatamente E aí Isso em 2017 Em 2017 Em 2017 Sempre que o Thier Vinha pra Porto Alegre Ele só tocava Com o Juliano Paixão E o Pata de Urso Que maneiro, hein? É Que maneiro Ali surgiu Essa amizade bacana Que legal E ao mesmo tempo O EP sendo produzido Isso, perdão E aí o EP foi lançado No dia 17 de outubro De 2015 Aí começa essa loucura De 30 datas No mês Porque o que que aconteceu? Duas semanas antes Do lançamento Do EP O Nardes me liga e fala assim, ó Paixão Temos a música Como assim, cara? O EP tá pronto? Não, não Não tava pronto Eu não te falei Mas não tava pronto Temos a música Escuta isso aqui Aí era A voz dele? Era a voz dele Aí música de Nardes Zueira E Rogerinho Terra Nosso amor não tá bem Ele me mandou Eu ouvi, ouvi, ouvi Nardes Deixa eu te falar Irmão, você é a cara do Zueira, mano Ainda não era, virou Zueira, né? Ele falou, não, mano Abre a mente Isso é um hit Eu sei que tu gosta de canção De música romântica O teu EP Ele é muito bom Eu gosto muito Tenho muito orgulho do teu trabalho Mas falta algo que seja mais fácil da galera Pegar Pegar Entendeu? Ele vai levar um tempo pra maturar Pra galera entender a informação Tu é um artista novo Tá chegando agora A galera não tem essa paciência Pra entender tudo que tá acontecendo ali Então a gente precisa colocar algo Que é o hit, né? O chiclete Que a gente chama O chiclete Que a galera escute Saia repetindo Batendo na palma da mão Nárise higênica Fora, cara Tá aí a palma explodiu Tá aí um monte de coisa Que ele colocou No Zueira No Virozoeira E aí nosso amor não tá bem Entrou Em cima do laço Nessa de gravar Nessa de arranjar Gravar Mandar pro Rio Pra masterizar Atrasou A Lembro disso A encomenda do EP físico Lembro disso E aí o lançamento do EP Não teve o EP Lembro disso Isso me frustrou de uma maneira Mas o evento foi lindo Da mesma forma A galera entendeu Mas aconteceu isso Onde é que tu lançou? No Gato Félix No Gato Félix Foi Botamos o Gato Félix Ficou gente na rua 2015 2015 Tá aí gente Estamos chegando aí Estamos chegando Na sonalinha do tempo Tá cheia de história Isso que ele tá resumindo É demais né Eu já vou te pedir ela aí Ô Junior Se tu puder Porque eu quero ler Luizy Nunes Tá aí com a gente Entrevistamos ela aqui Semana passada Quinta-feira passada Ela é ex-vocalista Do grupo Samba Delas Ela tá aí com a gente O Didi de Bagé Também tá aí Meu parceiro Essa graça Ganharam uma né Não vem secar aqui É mais uma né Vem secar aqui Tomaram aí dois aí Quer vir meter essa aí Leonardo Moraes Curtindo aí Junior Paixão Se puder tocar a música Viu Ó já anota Vai anotando aí O cara a metade Tá aí curtindo a gente também Deixa eu botar aqui A minha trilha aqui Que a gente já Já conversou aqui Pra caramba Tá até entrando Outras trilhas aqui O que mais Junior Paixão Conhece Só a Eloá Cristina Aí ó Eloá Netinhas É a Eloá Cristina Viu Junior É a mesma pessoa Ela tá sempre nas esquinas Lá Democrática Ela te curte pra caramba Ah sim 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 Grande beijo viu Obrigado pelo carinho de sempre É a mesma pessoa né É Ah a gente acaba confundindo Tá aí ó Cara metade fã clube aí com a gente Ó já já a gente vai fazer Essas perguntas aqui do Éder Como ele conheceu o Patrick Já já a gente vai pegar Essas perguntas aqui E passar tudo pra vocês Gente Quero agradecer a todos aí Que estão chegando E compartilhando a nossa live E você que tá fazendo Seu pedido musical aí Muito obrigado Viu gente Você que tá acompanhando A Rádio Metro Pelo site Rádio Metro.com.br E pelo aplicativo Muito obrigado Pela sua companhia E continue compartilhando né Junior Exatamente Junior É Continuando ali Eu queria que tu Depois a gente faz a música Eu queria que tu Que tu falasse Do que Onde tu viu A diferença De amor De Nosso amor não tá bem Dela O que que ela agregou Tu Melhor do que ninguém Pode responder isso O que que ela te fez Porque ela não chegou a tocar na FM Chegou? Não O que que foi Eu quero que tu fale Dessa magia Dessa música Então cara O que que aconteceu É O Isso tem o dedo do Nardes né Eu gosto Eu gosto muito De ser grato às pessoas E dar crédito a quem merece Sim Tem que ser assim Então O Nardes me falou Irmão A gente não vai Entrar na rádio O que nós temos a nosso favor É a internet Internet Então é o seguinte É Manda pra quem tu puder Do jeito que tu puder Todas E vamos rezar pra galera Abraçar uma E ver o que acontece Então eu fiquei Durante três meses Mandando o EP Sonhando Pra todas as pessoas Do meu WhatsApp Só que eu não fiz Lista de transição Porque eu não quis Deixar mecânico Sim Se estava no meu WhatsApp É porque algum contato Comigo tinha Então eu fiz uma abordagem Pra cada pessoa E levei três meses Enviando as músicas Durante esses três meses Viu Era música de trabalho Nossa amor Não tá bem Acho que nem tocava No show ainda É Nem Só que ela começou A acontecer De fora pra dentro Sim Aniversário de não sei quem Lá Nossa amor Não tá bem Sim Aniversário de não sei quem Grupo tal Opa Ô Nárcio Olha isso aqui Não irmão Eu tô vendo Grupo tal também Os grupos começaram a tocar De Porto? De Porto Alegre E de Floripa também E junto com isso Nasciam as produtoras Entendi E as seleções Seleção tal Seleção do Zezinho Seleção não sei o que E aí Nas seleções Nosso amor Não tá bem Nas produtoras E nas seleções Nosso amor Não tá bem Aconteceu Porque era uma galera jovem Muito ativa Na internet E muito ativa Em tudo que tava acontecendo Os golden Os ternuras Golden Ternuras Tropa As seleções As seleções Então na verdade Nosso amor Eu fico todo arrepiado Nosso amor não tá bem É uma música de Porto Alegre Pegou a gurizada Abraçou Sim E aí eu fico muito emocionado Cara Porque É A gente ainda Acho que agora Perdemos Perdemos esse medo De acreditar no nosso som E é o que trava O nosso trabalho Sim Porque a gente não tem O nosso som É só isso Que eu acho Que falta a gente Acho que já passou Não sei Tu pode falar Mais que eu Porque agora Tu acompanha mais a cena Eu acho que eu vejo A galera agora Gravando mais Mas a galera ainda Insiste muito no cover Porque é o que tá no hype É o que vai me dar o like É o que vai me dar o boom Só que gente Essa menina nos atendeu Agora mesmo Ali Vamos mandar um beijo Tô mandando um beijo ao vivo Nós compramos uma água Na lancheirinha do lado Ela falou que ia tá ligadinha Que legal É né Então tipo Aí é uma questão de conceito Tá E aí cada um tem o seu E tudo certo Mas eu enxergava isso Como um déficit Da nossa cena De muito cover E aí a gente tem A falsa ilusão E aí Sarará Como foi o show hoje Caraca mano O show foi estouro A galera cantou todas Legal Mas quantas eram tuas? Sim Nenhuma Isso nos deixa Naquela prateleira Lá de baixo Entendeu? Minha visão Não, mas tá falando certo Minha visão Então Por isso que eu já quis Chegar com trabalho autoral E Resumo da história Nosso amor não tá bem A galera comprou De uma forma Que não teve dinheiro investido Não teve patrocínio Não tocou na FM E ela é isso Que é até hoje Nosso amor não tá bem Faz seis anos Cara E não morre E não morre E não morre E outra né Nem clipe Eu vou até falar Algumas coisas De bastidores agora aqui Eu sempre conversei Com o Júnior sobre isso E numa das entrevistas Que a gente fez Tu me falou Pô Júnior O pessoal me cobra Um material de vídeo Porque ela nem clipe teve O pessoal cobrava Muito essa situação Pô não tem Post não teve De videoclipe De nada Era show Do celular O primeiro registro De nosso amor não tá bem Em vídeo É no EP Sonhando Que na verdade É um compilado De todo o EP Sonhando né Que é o Meu primeiro audiovisual Que foi gravado aqui Um pouco antes da pandemia né Exatamente Tipo três anos depois Quatro anos depois Quatro anos depois Quatro anos depois E aí tem o No YouTube nem tem o corte dela Assim Eu tenho o corte dela Na minha rede social E é o único registro Que nós temos Por enquanto Desculpa De nosso amor não tá bem Porque eu também tenho comigo A seguinte filosofia Se eu não for fazer bem feito E da maneira que Eu acho que tem que ser feito Eu não faço Então eu não tinha recurso Pra fazer E eu não fiz Exatamente Eu lembro disso Eu lembro disso Que o pessoal queria Tu chegou pra mim E falou Pô o pessoal Tá pedindo um videoclipe Dessa música e tal Isso eu tô falando lá De 2018 Alex Freitas E aí chefe Júnior Paixão Meu mano Alex Freitas Samba do Cooler Aí na nossa live Boa irmão Tamo junto Douglas Fontes também Inigualável Tá aí É nosso músico Que legal Que legal Meu compadre também É mesmo? Ah essa do Filé Se é teu parente Eu não sabia Juro que não De sangue Juro que não sabia Guilherme Teixeira Bola Paixão Tem aqui mensagem De Camacô Aqui também Tu chegou Boa pergunta Tu chegou a fazer Interiorzão Ainda não Com a música não Nada Mas Caxias Pra esses lados já foi Três shows em Caxias Acho que eu fui a Pelotas Uma vez Sim Agora a gente vai a São Jerônimo Mas enfim Era uma turnê Que eu queria fazer Do jeito certo também Também E agora a gente já tem Todas as áreas A gente vai chegar lá Cara mas assim Embora o pessoal te enxergue Muitos cantores Já passou vários aqui Acho que o Chu foi o último Que passou e falou de ti Muitos cantores solo Te enxergam como Uma referência Tu sabe disso né Hoje sei E mesmo assim Tu sendo Um cara Que o pessoal se espelha Eu te vejo Eu te acho muito pé no chão Porque tu poderia ser Muito aventureiro E tentar tudo A moda louca E eu te acho Acho que isso é uma Grande qualidade tua Tu é pé no chão Pra caramba Então Junior Eu antes de Realmente sair pra rua Pra carreira solo Eu fiz um trabalho De um ano de pesquisa De mercado Porque assim como tu Eu sou caseiro E sou do videogame Sempre fui Nunca fui da noite Tá dormindo ainda Tá dormindo ainda Às 6 da manhã Ainda Tomei um xingão De um dos meus sócios Inclusive né Perdi uma oportunidade Bem legal Por conta disso É Mas O que que acontece Eu fui pra noite Pra ver Como era Backstage Seis de palco Postura de artista Tudo Se vamos viver disso Vamos saber como é E eu fui E eu vou ser sincero Como eu sempre sou Eu vi mais coisas Que eu não deveria fazer Do que coisas Que eu deveria fazer Entendi Eu vi E isso é uma questão De ótica tá Na minha ótica Eu não vou fazer isso Não vou fazer isso Não vou Então a lista Do que eu não deveria fazer Era muito maior Do que a lista Do que eu Pô Devo fazer isso Então A grande verdade É que Hoje eu Mesmo com o pé no chão Com humildade Mas Sem ser hipócrita Eu sei que eu me tornei Essa referência Porque a minha intenção É essa Eu sou o cara Que não bebe O que não me faz Melhor do que ninguém Nada a ver uma coisa Com a outra Mas eu sou o cara Que tem o nome limpo Na praça Sou o cara que Nunca tive confusão Com nada Nem com contratante Nem com mulher Nem com nada E a gente sabe Que isso manchou A carreira de muita gente Sim E Ou seja Eu Vislumbrei E tô construindo Um legado Que provavelmente Não vai ficar pra mim Sim Eu sou o cara Que disse sim Eu vou fazer carreira solo Quando diziam Que não existia carreira solo Em Porto Alegre Por que que não existia Porque o Xande Monteiro Tinha recém saído Meu parceiro Um beijo Xande tinha saído Do The Voice E não conseguiu estabilizar Não tô falando Que ele não conseguiu Estabilizar Sim Na época Sim Inclusive a gente Conversou sobre isso E eu falei pra ele Mano Falta a tua música É só o que falta Porque pelo amor de Deus Assim como eu falo Vamos falar o português Não tem comparação O cantor Júnior Paixão Com o cantor Xande Monteiro O Xande Monteiro Tá Oito ou nove Prateleiras Acima de mim E tá tudo certo Só que eu tenho O nosso amor não tá bem Eu tenho o autoral Sim E ele ficou com o desafio Irmão Sim Que é do belo Sim Entendi E a gente conversou sobre isso Se ele tiver online Ele pode ver Ou a hora que ele assistir Ele vai Pô mano A gente teve esse papo mesmo E aí ele tem A ótica dele Sim O conceito dele E o Juninho PC Lembra? Que tinha saído do Pura Tava com um EP com o Rodriguinho É Aquela coisa toda E acabou também não Dando aquela sequência Então eu peguei a retaliação Dessa galera Que aí foi quando Realme E o O Ale Oliveira Que é o Alex Belo Belinho Ele também Tinha gravado um disco Maravilhoso Que acho que nem saiu Lembro disso Lembra disso? Lembro Então eu cheguei justamente Ex-Sambatri É Então olha Olha que doideira A gente tá falando de um ex-Sambatri Que rodou o mundo De o Xande Monteiro Que além de ter sido Do jeito novo De ter feito The Voice Brasil E do Juninho PC Que é pura cadência E cada um pelos seus motivos Mas acabou que Acho que a minha carreira É mais longa do que a deles Hoje E nos bastidores Tinha esse olho Esse olho grande E uma Como é que se diz A palavra que eu gosto Eu odeio essa palavra Inclusive Quando a pessoa é negativa E tá do teu lado É pessimista É cara Os pessimistas achavam Que não ia dar Não O legal é que algumas pessoas Diziam na minha cara Lá dentro do Brasil Foi um E eu faço questão de dizer isso Porque eu tenho muito orgulho De anos depois Ter feito um pré-lançamento De uma música Num evento dele Sim E a gente conversa Sobre isso abertamente Eu acho que Não é demérito Sim Não é vergonha falar A verdade E E eu achei legal De quem teve De falar Mano Faz uma banda cara Então Não vai no solo Não tem como Galera aqui não vai Galera não compra Galera não acredita O mercado não contrata É complicado É muita gente Pra gerir Uma banda toda Não mano Eu vou fazer Vou fazer Devagarinho Passo a passo Vamos estudar Vamos descobrir Aí os anjos foram aparecendo Apareceu o Dedê Que junto com ele Trouxe a Audrey Lembro Que a Audrey Foi quem abriu meus olhos Pra gestão Ela bateu muito Eu só queria saber de música Eu sou filho de músico Neto de músico Sim E aí Mas então cara E aí eu enxerguei isso agora Voltando pro início Da pergunta Não mas peraí Eu tô caminhando devagarinho E eu tô vendo Que tem uma galera Da nova geração Que tá mirando em mim Que nem toquei na FM Sim Que não tem um clipe Mas A gente conseguiu Sempre entregar Aí tu pode falar Né cara Independente de qualidade Mas a nossa postura Sempre foi profissional Sim A gente sempre chegou Organizadinho Uniformizado Sempre cumpriu horário Sempre Verdade Foram inúmeros barzinhos Inclusive até o barzinho O único barzinho Que teve no Boteco do Ronaldinho Foi contigo Verdade Lembrei E o menino lá de São Paulo Verdade Esqueci o nome dele agora Mas Júnior Voltando ali Voltando a falar De pé no chão Também Eu acho que muita gente Tem essa visão Acabou de falar Aqui que acompanhou Vários artistas O Thier Foi o que ele lembrou Mas o que mais Tu acompanhou lá No Samba da Liga Marcelinho do Sem Compromisso Ferrugem O Dia do Prata Tu tava lá? Não Pra Thiago Infelizmente não Delcio Luiz Algumas vezes Ah O cantor do Alossom Esqueci o nome Que foi cantor Henrique Henrique Santos Henrique 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 Rosil Não é só Henrique Rosil tenta samba Rosil tenta samba O Henrique Do Alossom Me ajuda nada Lembra? Foram vários Foi muita gente Éder Miguel Amsterdã Ah Amsterdã Então E aí O que eu queria Só pra gente passar Essa parte Eu te conheço De bastidores Eu sei que tu é muito time Então é assim que nem eu E Poderia ter feito Várias perguntas Bom vamos fazer um feat Pô me manda uma música E aí Tchê Isso nunca Partiu de ti né Não Por isso que eu te falo Que poderia ser muito Existe Uma outra palavra Mas muito Ah ser oportunista Oportunista E aí Essa é uma qualidade Pra quem não te conhece Te conhece só do palco Acho que isso é uma baita qualidade Pra ti Que Que poucos tem Cara não sei se é uma qualidade Mas é que tudo É que Acaba Tudo são situações né Não E é Tudo faz parte do mesmo conceito Da filosofia E a maneira com que eu conduzo A minha carreira Porque eu penso a minha carreira Hoje se eu tenho seis Eu penso a minha carreira 2025 Que são os dez anos de carreira Sim Então tipo A cada dia Eu tô construindo 2025 Em 2025 eu quero dar uma porrada no país Sim Se vai dar certo ou não Deus é que sabe Mas o trabalho vai ser bem feito E independente de números Porque a música que eu conheci Não é números Sim A música que eu conheci é arte E é o legado que a gente deixa Então Agora Em 2021 Na pandemia em 2020 A gente começou a ver muita coisa Que tava esquecida Ninguém dava bola com números Só que a essência meu mano Sim Então 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 é por isso que eu já tive oportunidades Com muitas pessoas Mas eu acho que as coisas tem que acontecer ao natural Porque ao natural é a maneira correta E é quando fica E entra naquela questão que eu tava te falando Do repertório Do cover e do autoral O autoral vai te dar trabalho mano Tu vai ter que cantar pra ninguém Tu vai ter que fazer as pessoas Canta Canta o refrão Ensina Pede Ouve Seja humilde Sim Se eu acho que tem um problema com o Junior Belo Fala com o Junior Vamos descobrir Aham Não, não tem problema nenhum E daqui a pouco Se a gente não tivesse Tomado essa atitude De vir falar contigo Eu não estaria aqui hoje Verdade É, vamos falar isso aqui agora O Junior viu as entrevistas acontecendo Juba Lucas Morato Quem mais Os caras me citavam Ele falava Mas todo mundo não falava de mim Vitor Lima Quem mais O Chu O Chu O amigo lá do Juba Lá, esqueci o nome dele O Ronaldo Enfim Vários artistas passaram aqui E o Junior Paixão O Nado aqui me chamou O Junior Tem um problema com o Junior Paixão Problema com o Junior Paixão É E aí quando eu falei pra ele Ele ficou meio assim Né cara Eu falei Irmão Na posição que nós estamos Hoje em dia Que é de Chegar A gente não chegou É a gente que tem que dar O primeiro passo Entendeu? O contratante Ele não vai vir na porta Da minha casa bater Se eu acho que o meu trabalho Eu já posso chegar naquela casa Eu tenho que ser humilde Colocar meu rabinho Entre as pernas E Irmão Dá uma olhadinha aí Tem um espacinho pra gente É isso cara Isso aí E aí estamos aqui Entrevistando o Junior Paixão Que tem agora Daqui pra frente Que começa aí A nova fase do Junior Vai dar aí Mais meia hora Quarenta minutos De bate-papo Que é a história aí Dos jogadores Dos acústicos Das lives Do Bruno Cardoso Tudo vem agora E não É Já fez gol em mim Já É É jogador O óculos diferente O óculos do Davids É O óculos do Davids Ele usa Eu gosto de futebol Aquele que prende aqui atrás É diferenciado Eu não jogo nada Eu gosto de futebol Né Ico? Alô Adriano Meu parceiro Satisfação total Ô Junior O que que sai aí? Bora lá Bola de som Você discorda E me pede confiança Nem aliança No seu dedo tem Sempre discute Vem toda essa cobrança Mas a mudança Aí você não vem Sabe o que tem que fazer Sabe o que tem que me dar Quero ficar com você Mas seu ego Não posso me deixar levar Nesse jogo Digo que não fica Indecisão já não adianta mais Diz o de todo Agora fica a dica Você não é criança E sabe o que faz Nosso amor não tá bem Precisamos conversar Se pra você tá tudo bem Eu digo que pra mim não tá Vamos falar mais uma vez O nome dos compositores dessa música Júnior Nardes Zoeira Rogerio Terra Arranjos Gustavo Mendes O Pirulito Tá aí Tá aí O EP veio com Pirulito E Didi Ou só Pirulito Na verdade O EP As quatro faixas Exceto o nosso amor não tá bem Didi E nosso amor não tá bem Gustavo Pirulito Tá aí Abraço pro Didi Onde é que anda o Didi? O cara o Didi Se não me engano Tá no grupo do bola Ah tá Não Ele tá na levada Na levada É Abraço pro Didi Aí Didi Ferraz Grande Tem história É um cara muito inteligente também Gosto muito do Didi É outro anjo É outro anjo Que passou na minha vida também Agora são 17 horas 55 minutos Vamos lá Vamos pra essa parte aqui Só deixa eu ler as mensagens aqui Sarará É O Sarará veio de me ajudar aí Nas mensagens É que essa música me É Me tira do outro Vai Sarará Vai nas mensagens aí Dona Fernanda Soares Boa tarde Alô Mari Lima Sou fã Mari Tem um Alex Freitas aqui Ô Júlio Com 6 anos de idade Na casa da tia dele Luciene Disse que queria ser passista de carnaval Aí ó Estão te entregando É Eu comecei no carnaval né É Eu caí no pagode na adolescência Aí a gente tem que falar de carnaval antes de entrar né Porque tem carnaval aí né Ah se der tempo Se não vai ficar pra próxima entrevista É Tem carnaval aí Que orgulho dessa essência desse menino Tá aí ó Minha mãe Tá te elogiando aí É mesmo É Fernanda Soares Fernanda Soares Dona Fernanda Um grande beijo e também parabéns pela criação que a senhora deu pro seu filho Cleber Moura também tá aí Muito obrigado viu Olha aí Que legal Gabi Moura na live Não Cleber Moura Ah tá Alô Cleber Moura Boa tarde aos dois Primeiramente parabéns ao Júnior Paixão E todos os músicos Júnior Paixão me surpreendeu com o seu EP Porque eu não acreditava que aqui no Sul dava pra produzir com tanta qualidade Quando foi esse trabalho do Júnior Parabéns ao Nardes pela produção A minha preferida é Então me beija Que eu já falei pro Júnior que essa tinha que ser trabalhada em São Paulo e no Rio de Janeiro Cleber Moura, dono da rádio Conceito de Esteio Então Cleber, muito obrigado pelo carinho Irmão, vou te falar uma parada de coração Eu tô, como é que eu posso te falar Propositalmente deixando o EP sonhando meio adormecido Porque junto com o trabalho que a gente tá fazendo agora Que a gente vai começar a contar a história Eu não tenho dúvida de que ele vai conquistar o coração do Brasil Sim Só que antes eu preciso chegar lá né Eu gosto de falar isso É um passado que pra nós tá aqui Mas pra muita gente vai ser um presente Que a galera que não conhece vai ter a mesma reação que nós tivemos 5 anos atrás Exatamente É a tua história, ela vai entrar na tua história E o pessoal vai achar que foi lançada hoje Entendeu? É o legado Exatamente Mari Lima então Meu maninho tá aí Tua irmã? Não, deixa eu aproveitar então Já que tá falando da Mari Lima Eu quero mandar um beijo pra toda a equipe do Júnior Paixão Essa é a tua backing? É Canta demais Muito Não tem que botar o contrato nela Tipo o que fizeram comigo Vai Vai ter que se não Uma cláusula Isso Bem alta Vão Vão? Já estão tentando Daqui a pouco vão te roubar ela Vão te roubar ela Já tá muito Tá, vamos por parte Mari, beijo Mana A gente se chama de irmão A gente tem essa relação de irmão mesmo né E eu fico muito feliz de ver o que tá acontecendo com ela Assim como eu fico feliz de ver o que acontece com muita gente cara E porque E aí entra a questão do que tu falou Que o Chu falou e tudo mais Que pra mim é complicado falar Porque pode soar como prepotência Mas a gente conseguiu também Ser o anjo da vida de muitas pessoas Todo mundo que passou nos patas Tá empregado Na música Sim Entendeu? O pata virou um grupo Então o pata tinha o Juba que tinha desistido da música O Filé que tinha desistido da música E hoje os caras são aí Não tô dizendo que é por minha causa Não é a questão Mas a gente deu essa contribuição Então a gente conseguiu Dar uma boa base pro Vitor e pro Yuri De trabalho certo De postura De o que se faz no trabalho O que se faz em casa O que se faz se divertindo De cobrar De ter seu instrumento De estar bem vestido De estar de cabelo cortado Ah, mas é uma chatice Talvez Mas são detalhes que fazem a diferença E hoje os caras tão aí Verdade Entendeu? E assim vai Então eu queria poder mandar um beijo Pra toda a minha equipe Vamos lá, me ajuda Então começa Na bateria Fabrício Fernandes No surdo Hoje aqui Barra Motorista Iágaro Vargas Na percussão Douglas Fontes O Dodô Bahia No pandeiro Dan Pereira Daniel Pereira Né? Prostituto Mas é bom No tantão Brian Marquezine Que hoje tem o pagode dele Pagode do Marquesa Tirei lá de alvorada Agora Não mereço Agora tem que estar perguntando pra ele Brian, pode fazer um show comigo? Não, brincadeira No cavaquinho O Ed Gomes Que é o Edivaldo Que era da Serrinha O Ed, de verdade Alô Ed Ele não foi do Piraçamba? Ele foi do Piraçamba Beijo de hortelã É Mãe do Piraçamba Número baixo, né? É, esse aí tem história Máximo respeito No violão Gui Teixeira Meu parceiro Lá de alvorada também E a Bec Nossa maravilhosa cantora Mari Lima Isso é a banda, tá? Aí nós vamos agora Na banda é isso aí Fechou? Aí O nosso querido Nado Não, Lucas Ah, o Nicolas Bacelar Que toca sax soprano E alto com a gente Que tá sendo É, tá na base Tá sendo lapidado Pra entrar A gente tá apostando nele Né? Justamente por conta Dessa filosofia Que a gente tem Eu prefiro pegar um músico Que ainda não tá pronto E vamos apostar nele E um dia ele vai tá pronto Do que daqui a pouco Pegar uma galera Que já tem uma outra cultura Os vícios, né? É, o vício E aí não vai rolar Então o Nicolas Bacelar Perdão por ter esquecido E aí na técnica Lucas Silveira Irmãozaço E o nosso produtor geral Nado Taborda Que começou como motorista Depois fez rodagem Na gestão da Audrey E hoje é o nosso produtor Maneiro Junto com isso Nós também temos Lá em Maceió A nossa equipe de marketing Que é a Tengu Né? Marketing Que o CEO é o Igor Meda E o nosso querido Tiago Cavalcante Gabigol Que é o nosso representante Maneiro É, Vitor Branco Que cuida das nossas mídias Lá no Rio Né? Fora E também é o nosso gestor de tráfego E também faz isso Pelo Sorriso Maroto Só isso Que legal, cara É, a Cusco Agência Que nos acompanha em todos os shows A Emily Ribas E o Jader Rodrigues Registrando todos os lugares Que o Júnior Paixão passa Eles passam com a gente Filmando E tirando fotos Os meus sócios Patrick e Rodrigo Quem sabe quem é sabe Patrick e Rodrigo Lindoso Jogadores do Inter E os nossos Produtores artísticos e musicais Bruno Cardoso Que nas horas vagas É cantor do Sorriso Maroto E o E o Lele Oliveira Ah, mas quem é o Lele Oliveira? O Lele Oliveira é produtor Ele é o empresário majoritário da Melim Sim É ele E ele é produtor do Felipe Araújo Do Mumuzinho Do Dilcinho Do Dilcinho E ele é produtor de nada mais nada menos do que Sem você Não tem sentido viver Fico sem rumo, sem chão Não jogue o que vivemos fora Pensa em você toda hora Traz de volta o meu sorriso É pena que você não faça nada Pra mudar Tem que ser do teu jeito E aí vai embora Só pra galera saber quem é o Lele Oliveira Vulgo Todos Deixa o sol brilhar Cris Fraga Cris Fraga Cris Fraga Andres Andres Curtindo a gente aqui Admiro demais esse homem Diz ela aqui O Junior Nath Também tá aí Bora Junior Abraço Estão pedindo Dona Vai anotando aí Dona Eu tava lá gravando Gente vai aí que a gente Agora vai entrar aqui na parte Que tá todo mundo aí curioso Vamos lá Deixa eu começar aqui Da onde eu lembro Tu fez Me ajuda aí nos anos Na época Eu me lembro que saiu um material teu Dentro de uma barbearia Foi em 2019 Foi E logo em seguida Já vem Logo em seguida não Mas logo em seguida que saiu Já vem a pandemia E aí depois eu vejo tu Fazendo uma live Num espaço abertão Que é Eu quero que tu conte Essa linha do tempo aí A partir desse projeto Que é o EP sonhando com vídeo Tá É um audiovisual Não chega a ser uma live Parece uma live Tem gosto de live Mas é groselha Ah é um audiovisual Não foi live É um audiovisual Mas é um audiovisual full time Entendi É um audiovisual ao vivo Realmente tá Todo mundo tocando Todo mundo cantando Né Nós Cara Nós Ajeitamos É Cordas e vozes Vozes dos backings No estúdio É o que foi mexido O resto Minha voz Percussão Tudo full time Então Em 2018 Dezembro de 2018 Eu fui cortar o cabelo Olha que doideira Ah mas o que tem a ver Tudo Por que Na verdade eu não fui nem cortar o cabelo Eu tinha me mudado né E eu tava morando na Zona Norte E uns amigos meus lá de Viamão Foram cortar o cabelo na Zona Norte Ali onde é o samba da galeria Tá Na Zona Norte E aí me ligaram E aí me ligaram Irmão Estamos aqui Vamos cortar o cabelo Chega aí Saudade de ti Pô a gente jogava videogame toda semana Jogava bola Se via muito Tava sempre um na casa do outro Tínhamos um convívio muito Muito próximo E aí por conta da minha mudança Criou-se esse ato E aí tá Cheguei lá Cheguei lá Ele tava cortando o cabelo E eu vi o menino lá atrás Cortando o cabelo dos moleques O menino cortava muito E aí tinha um zoom Zoom Dentro da barbearia Ah e aí Cacá Não vai tirar foto Não vai pedir autógrafo Só largavam no ar assim E aí Até que Como é que é cara Não mano O cara lá escuta tua música Todo santo dia Nosso amor não tá bem Só que ele não me conhecia Como muita gente Que até hoje Canta nosso amor não tá bem Não sabe de quem é Não tem um clipe Não tem um rosto Não tinha Tá Vamos resumir a história Tempo O que que aconteceu Esse cara Cortou meu cabelo Tirou uma foto comigo E eu falei Pô mano Que legal que tu curte meu som Pega meu whatsapp aí Que a coisa me chama Troca uma ideia Beleza Como eu falo Os anjos que passam na vida da gente A gente acabou pulando a Audrey Mas eu gosto muito de registrar A importância da Audrey Nessa minha Nessa minha nova fase Porque isso tudo Começou com ela Ela que brigou muito comigo Pra entender isso Mano Vamos criar uma MEI Fazer um CNPJ Vamos fazer Bordeiro Do mês O que entra O que sai Vamos fazer os meninos Assinar um recibo De quem recebeu Vamos ter guardado Tudo isso A Audrey Costa que fez Então A César o que é de César Só pra não pular Os anjos da minha vida E a Clarinha também Filha dela E aí cara Tá Peguei o número dele Um dia eu tô em casa deitado Dezembro de 2018 Janeiro de 2018 Eu cortei o cabelo Conheci ele em dezembro E em janeiro Tocou meu telefone Irmão Chegando uma Eu Tô cortando o cabelo De uma rapaziada Do futebol Os caras querem uma banda Eu vou te indicar Alguém vai te ligar Tranquilo O meu telefone tocou Assim eu entrei No meio do futebol Através do KK Assim eu entrei No meio do futebol Sim E aí Por conta talvez Mais eu acho que Da postura Do que da musicalidade Porque é um círculo Onde tem que ter Muita confiança Sim Entendeu Porque Cara eu entro Na casa dos caras Não só dos meus sócios Conheço as esposas Os pais As mães Os filhos Irmãos Cunhados Então É restrito A gente sabe que Infelizmente Tem que ser restrito Então eles vão indicando Ah precisa de um cantor Fulano Fulano Assim eu conheci O Patrick Por indicação De alguém Entendi E aí através do Patrick Eu conheci Outros Muitos Mas Acabou Que foi estreitando Com o Patrick Com o Patrick Com o Neilton Baixinho aqui Tá no esporte E logo depois Chegou o Rodrigo Lindoso O Rodrigo Lindoso Alguém me chamou No Instagram E me disse Que ele ia vir Pra Porto Alegre E tinha dado Meu número pra ele Eu não sei Quem é essa pessoa O Rodrigo nunca Me ligou Mas eu acabei Conhecendo o Lindoso Na casa do Patrick E aí nós começamos Começamos a nos ver Sempre que possível E eu ia lá E comecei a pegar Amizade com eles Com as esposas E aí gerou Essa confiança Que virou uma amizade Até que em 2019 No aniversário Do Rodrigo Lindoso Eles me levaram Pro Rio de Janeiro Num aniversário Do Rodrigo Lindoso Que tinha Caju Pra baixo E vou pro Sereno Não tinha A mínima necessidade De me levar Sim Não Intimistas Foi um evento Do Patrick A gente acabou Interagindo lá Mas foi O aniversário Do Lindoso Era isso As atrações Era um Caju Que eu já conhecia Conhecia aqui Depois das minhas idas Ao Rio Conheci os meninos Também Tive contato E o Volpe Sereno Aí cantei com os dois Tudo mais Foi a vez Que eu subi no palco Com o Revelação Sim Cantei no pagode Do Revela com eles Através Do intermediário Que eles fizeram lá Cantei com intimistas Estive na casa Do Magal Do Clariot Tudo mais E na verdade Aquilo era um teste Que eles estavam fazendo comigo Porque eles acham Que eles já estavam Me observando E Vendo que talvez Tivesse algo Que pudesse ser bom Para todo mundo Entendi E aí hoje Eu posso falar Que o que mais Chamou a atenção deles Foi a minha postura De estar ali Sempre com Não exatamente Tudo à disposição Mas de saber chegar E saber sair Saber Entendi Então E aí logo em seguida Vem aquele que é dentro Da barbearia E aí foi quando a gente Fez o primeiro trabalho Tá aí Como é que faz Vamos botar uma música Na rádio Vamos te botar no show Porque aí a gente Paga o teu cachê Não, não é assim gente Calma Aí vocês vão só rasgar Se vocês querem me ajudar A gente vai criar um planejamento Eu vou apresentar para vocês Vocês levam para os conhecidos De vocês dentro do mercado Né Patrick Amigo do Dinei Amigo do Intimistas Eles conhecem todos Da produção ao artista Mostra para os caras Mas deixa eu te fazer Uma pergunta antes disso É O que que tu A tua opinião tá O que que tu acha Que despertou assim Esse interesse deles Pela música Eles já trabalharam Com algum grupo de futebol Algum grupo de samba Algum dia Algum grupo de pagode Tu é o primeiro Que passou por eles Não, eu sou o primeiro E acredito que não serei o último É, porque A pergunta que fica Pô, os caras são pagode Porque eu acho que Na época lá do pagode da banca Diziam que o Anderson Cuidava de gestão O Clayton, né Gustavo de gestão Teve uns jogadores Tipo o próprio Ronaldinho Com sambatria E tal Isso O que que acontece, cara A música e o futebol Elas andam muito juntos Não o samba A música A música E acaba dando Essa amizade Esse laço E os caras Eles enxergam de perto Vou falar bem no português Pô, cara Eu tenho Condições financeiras De ajudar esse cara Que tá correndo pelo certo Entendi Não sou o primeiro Isso é o que o Anderson Viu no Biografia Era o Biografia É o Biografia É o que Enfim Teve gente que viu Enfim O Ronaldinho Viu no Sambatria Era o Enfim Tem outros, né O Zueira Tem o Tyson O Tyson, é Também Então começa na amizade Só que daí O cara é teu amigo E tu vê que o cara Tá correndo pelo certo E tu consegue Acelerar esse processo Maneiro Só que Isso exige gestão Porque investimento Sem gestão É dinheiro jogado fora Entendi Então muita gente Teve investimento Aqui E alguns aconteceram Outros não Sei lá Mas então O Rodrigo Lindoso É sambista raiz Não sabia Raiz Ele sabe Muito mais Muito mais Muito mais Que eu e tu Caraca Muito O Patrick é pagodeiro Porque ele é carioca, né Então tipo Na adolescência dele Gustavo Lins Pique novo Carioca de Olaria Sim Então o Furacão 2000 E pagode Aquilo ali do ano 2000 Ele sabe tudo E tu pagode, pagode, pagode Sabe mais que eu também Que maneiro Porque lá toca muita coisa Que aqui não toca Sim Tipo lá do B Do Pique Novo Coisa que tu conhece Porque tu é um estudioso, né Sim, sim Mas tipo Eu não conheço, cara Que legal, cara Então é isso E aí acho que A gente consegue fazer um pagode Ajeitadinho E aí isso assustou os caras Porque eles acham que eles vão vir pro sul Todo mundo vai tomar chimarrão E andar a cavalo E a gente chega lá e Mostra um pagode de voo, gente Ah, é ajeitadinho É ajeitadinho Então eu já fiz pagode com um Que só eu Que é onde me dá confiança Pra agora estar com isso aqui na mão Daí era só eu Que é em casa Não pode fazer barulho Sim E aí antes da pandemia Podia ir um pouco mais E aí eu e dois Eu e três Já fui eu e cinco Já fui eu e sete E aí Opa, peraí E aí eles Foi despertando interesse neles E a minha ida pro Rio Foi a prova final Pra partir deles Não partiu de mim Gente, me ajudem Partiu deles Óbvio que quando eu comecei a andar com eles Eu vi que eu tinha Uma oportunidade E foi quando eu Eu tripliquei a minha postura profissional Pra mostrar pra eles Que se, ó Vamos Não digo pra eles Mas as pessoas que andam no entorno deles Eles vivem num mundo onde as coisas acontecem Sim Que é o mundo que eu posso viver hoje Que maneiro, Júnior Que história, hein, gente É um aprendizado também, né Pra gente trabalhar o lado profissional de cada um Enxergar Desde o princípio Júnior, desde o início dessa entrevista Ele tá passando Toda a vivência dele, né Muito profissional Tanto o extra-palco, né Que é muito importante O palco é importante Mas Fora dele também Cada respeito Cada Bom dia, né Eu vejo que tu trata isso A gente falou isso no dia do show dele Lá no Bud House, né Que ele tratava todo mundo Foi a última A sair e tal Então isso é muito importante Porque É os bastidores, né Quando tu sair daqui A gente vai falar Pô, o Júnior é assim O Júnior é assado Onde tu vai As pessoas ficam falando de ti E isso é muito importante Muito importante E é justamente por isso Que o meu grande sonho Sempre foi ter uma estrutura legal Pra poder tocar cada vez menos Com mais qualidade Tocar menos Mais valorizado, obviamente Porque eu tô falando de carreira Não é um hobby Eu vivo disso Né E... Mas com qualidade Ah, mas o que tem a ver? Tem a ver que se eu tiver Três show na noite Eu não consigo dar atenção Pra todo mundo Uhum Uhum Eu já fiz isso Isso me incomodou E eu já sofri retaliação Tem pessoas que não gostam Da minha cara até hoje Porque eu não consegui tirar uma foto Que eu não vou conseguir tirar foto Com todo mundo Mas já aconteceram Situações chatas E aí tem o nosso despreparo Despreparo de equipe Esse cara que ouve Esporro de mim Todo santo dia Sim E eu ouço dele também É uma troca É uma troca Mas ele ouve de mim Porque eu falo Mano, tem que ser meu espelho Então tu não pode tomar Uma atitude que eu não tomaria Então às vezes acontece Mano, o horário E a pessoa tá ali Esperando pra tirar uma foto E aí Ele é o cara Que tem que ser o chato Uhum A gente sabe disso O produtor é o chato Mas até pra ser chato A gente tem que ser educado Não tô dizendo o que ele fez Mas já aconteceu Dentro da minha equipe Entendi Ah, deu, deu, deu Terminou, acabou Não, não é assim, gente Não pode ser assim Pode ser o Elvis Presley Que Deus tenha Michael Jackson Todo mundo é ser humano, mano E outra coisa Aquela pessoa Se ela não pagou pra entrar ali Ela gastou num Uber Ela foi caminhando Ela Eu sei que nem todo mundo Sai de casa pra ver a gente A gente é pequeno ainda Eu entendo perfeitamente O nosso mercado Hoje as pessoas saem de casa Pra ir no evento Elas não vão ainda Pra ver o Junior Paixão Ainda Mas a gente tá trabalhando pra isso Mas igual Valoriza aquela pessoa Dá atenção Só que pra isso Eu tenho que ter um show na noite Eu consigo ir lá Me secar Botar uma roupa E conversar com todo mundo Isso aí É visão É visão, né, gente Já eu quero dar continuidade Nessa parte aí Aqui, ó O Denis Não conheço nenhum músico Em Porto Alegre Mais humilde que o Junior Paixão Denis Guimarães Manda um abraço pra ele aí Ah, Denis Cara, é isso, cara A música é isso, cara A música é sobre pessoas, mano A gente tem A oportunidade A gente é abençoado De poder trabalhar Com uma arte Que conecta pessoas Então eu fico muito triste Quando eu vejo Que as pessoas Que estão no palco Portam o microfone São esse canal também Porque eu acredito Que o artista Não o músico O artista O cara que pinta Que dança Que escreve Seja o que for Qualquer arte Eu vejo como um canal divino, cara Sim Porque a gente A gente tem a oportunidade De pegar uma parada Que ninguém explica Passar pras pessoas E aí como é que eu vou Afastar as pessoas, cara? Sim Tem que agregar Tem que tá perto, irmão Tá, Denis? É assim que eu É assim que eu enxergo, mano Jefferson Luiz No dia do músico Um filho da música Tamo junto, família Jefferson Luiz Curtindo a Rádio Nómetro Tamo junto, Jefferson Júnior, vamos lá Continuando É A pergunta que eu quero fazer É como é que tu chegou no Bruno Mas eu acho que tu já respondeu Quem chegou com a gestão Com o trabalho de organização Foi tu, pra eles Isso? Fala essa parte Mas aí entram várias coisas, né? E eu... Então, tá Aí fizemos o da barbearia Foi um embrólio Muito bom Muito mais bom Eu gostei Cara É o meu primeiro filho, né, cara? Eu gostei É... Aquilo ali tem... Tem tudo que eu acredito na música, cara É um trabalho 100% autoral Ah, mas fazer um primeiro audiovisual Só com autoral Só com autoral Foi assim que eu cheguei É assim que eu quero chegar É assim que eu quero me apresentar Muito prazer Júnior Paixão É isso Já sabendo, desculpa Que nós vamos fazer muitas coisas Mas aquilo ali tá ali É eternizado Sim Eu não tenho dúvida Que a hora que o trabalho Pegar mais corpo O sonhando vai surpreender Muita gente E aí Junto com isso Como é uma ordem cronológica Vamos começar sempre De baixo pra cima Nunca se começa lá em cima E eu vejo que às vezes É... Eu não vou dizer que é um erro Né Quem sou eu pra dizer quem tá certo Quem tá errado Mas eu vou deixar uma dica Se eu posso Eu acho que eu posso Porque eu vivo disso também Aí você vê o que faz com a informação Se você não tem certeza Que vai ter recursos Pra manter Isso aqui Durante toda a sua carreira Começa daqui E vai crescendo devagar Porque a partir do momento Que você faz isso aqui O teu público não aceita menos que isso Então eu vejo que a gente Comete esse erro Vamos fazer um trabalho? Vamos Ah! Trabalho da vida Mano Não é o trabalho da vida O trabalho da vida É o dia a dia Sim Minha visão tá gente Desculpa Mas eu enxergo assim Então o que que a gente vai começar? Devagarinho Ah tá difícil de conseguir lugar pra público Vamos sem público Tira o público É um problema? Tira Uhum Ah mas o lugar que a gente conseguiu A acústica é ruim A bateria Tira a bateria Mas como que tu vai gravar? Tira a bateria Tira o surdo também Meu Deus É isso Só fazer uma outra parada então Começa devagarinho Não paixão Tira a bateria Reco, reco Tantã, pesado Como se fosse num botequim O samba é da rua É daquele jeito Uhum Se a gente for fazer um samba num bar agora Não vai ter bateria Sim Nem surdo É o famoso pesado que a gente fala na nossa linguagem Que é aquele Aham Pum Cavaquinho, violão Se tiver violão O ideal é ter O pandeiro, tantã E a energia das pessoas Mas tem que ter qualidade Não é de qualquer jeito Não Como é que eu posso te falar É da maneira que a gente pode fazer no momento Com o que nós temos na mão Mas vamos fazer ajeitadinho E a gente grudou uma música na outra E tocou E eu tenho muito orgulho desse trabalho Fizemos isso Os meninos gostaram Aquilo ali foi um projeto piloto Também Logo depois disso eu falei pra ele Então gente, agora a gente vai ter que subir o patamar Porque o que eu podia fazer É isso Conhecimento que eu tenho É isso aqui Acredito que foi bem feito E acabou que o Resenha também É dirigido por mim Mas eu já não queria mais que fosse dirigido por mim Sim Tá Então agora a gente vai precisar de alguém pra Ser o cérebro dessa parada Ser o Camisa 10 Eu ia te perguntar isso Não te perguntei O diretor musical Quem é teu? Trabalha, que monta os blocos Que faz Cara, na verdade sou eu Com o auxílio dos meus músicos Que tem mais conhecimento musical que eu Ou Resenha, por exemplo Vamos mudar a César O que é de César, né Ele é 50% meu E 50% do Chicão Do violão Chicão Abraço pro Chicão Porque ali tem dois blocos meus Dois blocos deles Sim Né Mas a sonoridade O timbre O que cada um vai fazer Esses dias eu peguei ele no ensaio Lembra? Lá no estúdio eu falei Gente, você sabe a função do instrumento De cada um de vocês? Aí tá Ficou tímido Caso não saiba Eu vou falar E a gente foi lá Falou pra eles Então eu preciso que vocês entreguem X Então isso tudo passa por mim Tudo que vocês escutam a partir de agora E agora eu posso falar E isso foi o início Da nossa ruptura com os patas Não tem nada a ver com Poderia ter sido de uma maneira melhor Poderia Mas tá tudo certo Mas o início da ruptura foi isso Eu já queria começar a entregar um som Com a minha característica E eles não entenderam isso Entendi E aí começou a dar muito choque Porque muita amizade Muito contato Um amigo há 15 anos Outro amigo há 10 anos Outro é primo Outro é... Sim Entendeu? Foi aí que começou Mas resumo da história Então a direção musical Por enquanto Eu posso dizer que é minha Boa Como o Felipe Duarte Fez com os travessos Ele não escreve partitura Mas ele ia lá Fazia Eu quero isso E o Ed do baixo Escrevia Isso eu ouvi dele Ninguém me contou Baneiro Se eu ouvi dele Eu falei Opa Legal isso Porque tem a característica dele E querendo ou não Os travessos de Rodriguinho É eterno A gente sabe disso Mas enquanto o Felipe Teve à frente Era uma outra característica Era sim Era um outro som E era um som dele Então hoje o Júnior Paixão Quando tu for Tu assistiu na Band Há um show novo Aquele show ali Tem a minha cara E agora a gente vai implementando No resenha Entrou batera Entrou uma backing Entrou um repique de mão No próximo audiovisual Entra um piano Entra um sax E assim a gente vai A gente está falando Resenha Resenha Um projeto É a que tu chama de live Que é um Espaço É um sítio É um sítio É O pessoal pode procurar lá como Como é que o pessoal acha Resenha do Paixão no YouTube Que era para ser com o público também E aí foi Mas só que foi gravado Dentro da pandemia Da pandemia É Mas o resumo da história Como chegamos no Bruno E aí Fechamos parceria Assinamos contrato Decidimos um nível De investimento inicial Esse aqui É o nosso investimento inicial Para 2020 Aí eu falei para eles Assim Tá gente Então a gente vai ter que ter alguém Para encabeçar essa parada aí Para gerir E a primeira pessoa Que eu conversei Foi o Fábio Canale E a gente chegou a fechar Eu acho importante Falar isso também Porque faz parte da história É um cara que deu contribuição O Resenha Todo layout do Resenha É do Fábio Canale Fábio Canale Porque não sabe Trabalha com o Gabrielzinho É Então como eu digo A César O que é de César Então é um cara Que eu tive que jogar limpo Com ele Quando apareceu a oportunidade Do Bruno É uma oportunidade única Na vida Óbvio Não foi uma conversa agradável Hoje meu parceiro Falei com ele Hoje de manhã Inclusive Pô meu mano Satisfação Ficou tudo certo Porque a gente Porque a gente terminou Porque a gente terminou Pelo certo Né? Sim E o Fábio Canale Era pra ter sido o cara Que iria gerir E aí quando o Patrick Apareceu com a possibilidade Do Bruno Nós sentamos E cara Se vocês tem o poder Aquisitivo pra fazer isso Quantos de nós aqui Quantos do Brasil Quantos cantores de pagode Do Brasil Tem a oportunidade De ter a carreira 360 Gerida Pelo Bruno Cardoso Que é um case de sucesso Repito Sorriso Maroto Mumuzinho Dilcinho Melim Felipe Araújo Louco né? Como que eu vou dizer não Pra uma oportunidade dessa? Não tem como cara Aí foi teu primeiro contato Ou tu já teve contato Com o Bruno aqui no Sul? Não Como é que foi? Muita live né? Muita chamada de vídeo Por live né? Sem se conhecer pessoalmente Sem se conhecer pessoalmente Entendi Até o dia que eu fui pro Rio de Janeiro Há quatro meses atrás Que foi aquela Que tu tirou uma foto lá Tinha a sessão de foto Eu vi que tu fazendo lá Uma reunião Isso Aí teve Algumas fotos É o último dia Isso E tem o vídeo Que foi uma surpresa Do Nado Com a equipe de marketing Que veio de Maceió Pro Rio Né? Isso é uma outra coisa Que o cara de Maceió Me falou Que é muito maneiro E eu fico muito Muito sensibilizado De falar isso Ele falou Cara E eu repito Eu falo coisas aqui gente Que são fortes Mas eu repito Isso não me faz Nem melhor Nem pior do que ninguém E não é garantia de nada Pode ser que não aconteça nada Mas a gente já fez história Porque Através de um artista gaúcho A gente conseguiu unir As três regiões do país Que a nossa equipe de marketing É nordestina O nosso escritório É do sudeste E o artista É do sul É do sul Que maneiro cara Então já é a história sendo escrita Onde vai dar Só Deus sabe E aí pra minha surpresa O meu Uber Que foi me buscar no aeroporto Era o Bruno Cardoso É mesmo? Era Essa era a primeira surpresa A segunda surpresa É que ele me levou No último ensaio Do churrasquinho Menos é mais Caraca Com toda a galera lá Que maneiro Andros Que é o empresário Da galera Sim Andros é o que manda todo É O ensaio Até garçom tinha no ensaio Top O último ensaio Do churrasquinho Menos é mais Eu tava presente Que maneiro gente Estamos aqui com o Júnior Paixão Aí ó Mais do que merecido Desde nosso tempo No Palojo da Cerveja Esse menino carisma Curtimos muito Júnior 1 Júnior 2 Tá aí ó Júnior Nat Tá aí com a gente O Kleber tá aqui Tá fazendo uma pergunta Júnior Porque a música Verão no Sertão É Verão do Nordeste Que é um som Com uma pitada de Nordeste Era pra ganhar A região Norte do Brasil Curto demais Esse som também Exatamente isso Cara Ó esse cara é inteligente Gostei Rádio Conceito Kleber da Rádio Conceito Ah tá É É isso aí mesmo Qual o nome dele Desculpa Kleber Kleber É isso aí mesmo Kleber Eu tenho uma história Com o Nordeste Eu morei no Nordeste Morei um ano no Nordeste Morei em Aracaju Visitei Maceió Caraca Fortaleza Mas quando Dois Já tava tô cantando Próximo vez eu vou pegar 5 horas Pra nós Vamos fazer um podcast Ah não Não cantava ainda não Ah tá Não cantava Já era Já tocava sax Já Sim Arranhava Tinha tocado alguma banda de pagode Mas não Era o futebol ainda o foco Entendi Entendi E morei no Nordeste E me encantei com aquele povo Né cara Povo extremamente carismático Receptivo Hospitaleiro Bem humorado Eu gostei muito Tanto que o meu projeto de vida É no final das contas Eu quero me aposentar lá Mandar um beijo pro meu pai Que deve estar assistindo Tá na live E hoje moro em Maceió Pô que legal Cara É eu fui morar lá com o meu pai Na verdade não pelo futebol Que tava aprontando demais aqui Já não tinha mais o que fazer E me mandaram pra lá É dar uma segurada E aí essa música Verão do Nordeste Primeiramente é uma singela homenagem A esse povo que eu realmente amo De coração E também Porque eu tenho a esperança De que essa música ainda vai chegar lá Porque agora com esse trabalho Que a gente vai fazer Que vai pegar essa galera Essa música vai chegar lá Então é isso É de quem? É tua? É não Cara, essa música tem uma galera aí Cara, no Sonhando Nenhuma música é minha A única que eu mais mexi Foi Viu Porque ela era Black Music Saquei Ali é Nardes também Pingo Elias eu acho Não, Elias é o Então Me Beija Mas é aquela galera ali Que história minha mãe Dizendo aqui pra ti Parabéns Que história hein Sarará Que isso E tá só começando Posso fazer uma pergunta aí Que não se faz pra mulher? Deve Quantos anos tu tem? Eu faço 34 mês que vem Dia 14 de dezembro Mais novo que eu Sarará Mais novo que eu Inclusive para os mais chegados Vai ter festa, viu? Vai Um dia depois do aniversário de carreira Que é no dia 10 No Arena Sports Bar Qual dia que eu tava falando com o Sarará? Eu faço dia 14 Mas para os mais chegados Inclusive estão convidados Dia 14 de dezembro Dia 14 de dezembro Dezembro Mas para os mais chegados Os mais chegados São aqueles que vão receber convite A quem não receber convite Não pode ir Eu não tô falando isso Tá tudo certo Mas os mais chegados Vão receber convite A gente vai fazer um futebol E uma roda de pagode Para brincar Para brincar No dia 11 de dezembro E aí dia 10 de dezembro Eu tenho 6 anos de carreira No Arena Sports Bar Mandar um abraço Para o Beto da Galeria E para o Lobão Que legal Que legal Gente Deixa eu agradecer a você Que tá do outro lado aí Júnior Pachão Tu representa o nosso povo do samba Aqui do Sul Fã de carteirinha Diz o Jefferson Luiz Abraço Jefferson Abraço Júnior Vamos lá Depois que tu conheceu ele pessoalmente lá Bruno O Bruno O que que dá para falar Lógico né Mudou tudo Tá E o que que tá pensando em vir aí Até para o Lógico Se der para falar né Claro É audiovisual É um EP É clipe É fit com eles Cara então A nossa gestão O nosso Tem um contrato né Obviamente Não é Nem tudo na vida é amizade Viu gente E isso é importante Que a gente entenda também Isso também é uma outra etapa Que a gente precisa aprender a pular Não é porque o cara é teu amigo Que ele tem que te favorecer E não é porque o cara não é teu amigo Que vocês não podem trabalhar juntos Isso é ser profissional Só um toque Porque eu vejo acontecer muita coisa que A gente ainda tá preso nesse negócio De ai meu amiguinho E gente Sim Sei lá Negócios é negócios Tem que ser Sim E repito São essas coisas que nos prendem aqui Enfim Tá Bruno Nosso contrato é anual tá Uhum O meu contrato com os meus sócios Por que que eu digo sócios Que a galera Ah investidor Não Vocês querem entender Então vão entender O Patrick e o Rodrigo são meus sócios Eles são tão donos da carreira Tão donos da empresa Júnior Paixão quanto eu Sim Trinta e três vírgula Aham Pra cada um É isso Beleza Então nós temos um contrato de agora Renovou por mais dois anos Maneiro E aí quando fechar esses dois anos Que é lá no final de dois mil e vinte e três Uhum É Tem um gatilho de renovação Preferência de renovação É o contrato que vem de futebol Sim 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 De por mais dois anos Né E uma multa altíssima Que me fez chorar Eu chorei na frente dos meninos né Do dia que eu falei É depois eu falo em off pra vocês Aham Mas pô o cara que tocava reco reco no pagode da cerveja em Alvorada que vem de Viamão Assinar um contrato com uma multa daquela ali cara Uhum Repito eu não sei onde vai chegar mas onde chegou pra mim já superou Só que eu quero mais Muito mais Sempre quis E aí Bruno E Lelê Né Aham Contratos anuais Projetos anuais Tá Single EP Audiovisual Single EP Audiovisual Talvez clipe Talvez não Sim Então pelo menos uma vez no ano a gente vai lançar singles Pelo menos dois Dois no ano Um EP E um audiovisual Maneiro Por ano E E mais Toda a gestão deles O que eu vi É que eles devem estar muito bravos hoje que eu tô de boné Né É Tudo A galera que me segue no Instagram ali sabe que eu tô muito feliz que eu consegui Mexer no meu sorriso Mudar meu sorriso Investir nisso Legal Tudo isso são coisas que o Bruno Teve que me falar Ele não queria mas ele teve que falar Irmão Tem que mexer no óculos O óculos dá muito reflexo Temos que afinar essa lente aí Temos que mudar esse sorriso Não tem como Não pode usar boné Porque quem tá da metade pra lá Não enxerga teu rosto Um óculos e um boné é um Transformer Se eu passar por ti na rua Eu não sei que era tu que tava cantando Então eu adorei ter um show Se tu passou do meu lado Eu não sei quem tu é Tu vê Que visão Entendeu A roupa Se a banda usa tal Tu usa tal E assim vai por tudo que tu possa imaginar Né Então a gente teve uma reunião de 8 horas Só isso Que legal 8 horas e 40 A primeira reunião Aqui tu foi lá Aqui eu fui lá Ele e o Lelê E eu saí de lá sem entender Eu fui entender no hotel 5 horas depois Muita informação Muita informação E existe a história do nome mesmo Que queriam trocar o nome? Era JP Era JP Porque Gente eu tô com o seu nariz Que a rinite é uma coisa Sim E aí aqui dentro a gente tá né Uhum Pra cantar é uma delícia né Delicioso O nome Então Paixão Um nome fortíssimo Mas que remete a paixão A amor A sentimento Sim Melodramático Existe todo um estudo Em cima do nome Pra Ter fé Exatamente Por quê? Porque o nosso trabalho agora Vai atingir Muitas pessoas Que nunca ouviram falar de mim na vida Uhum Então Isso foi muito rápido de entender Isso eu topei de cara Tipo Quem já me conhece Vai continuar sendo Júnior Paixão Só que É 2% 1% Menos de 1% Do país Que me conhece E a nossa ideia É atingir cada vez mais pessoas Então vai mudar? Não Não vai mais Ah tá E aí Tivemos Quando nós chegamos A reunião Só do nome Nós ficamos Umas 3 horas Pra te convencer Ou pra Não Eu fui convencido Antes da reunião Eu fui convencido Por chamada de vídeo E eles começaram A ver possibilidades Lá eles tinham Várias possibilidades Com arte pronta Uhum Uhum Arte de logo Arte em boné Em casaco Em tudo Ó No instrumento vai ficar assim No casaco vai ficar assim No boné vai ficar assim Caraca Não O trabalho é A atingua é sacanagem Os caras cuidam do sorriso Uhum Amor de Deus Sim O projeto Sobre o que o Maroto Amo Foi feito por eles Sim Então é Explodiu a nossa cabeça Inclusive foi gravado lá Por causa disso então Foi gravado lá Na praia do francês Não tem outra palavra Antes que o mundo acabe Nossa cabeça explodiu Explodiu E aí chegamos no JP Só que o JP tem o JP do funk Que faz o sintonia né Hum Entendi Esse foi o unanimidade Gente JP Beleza Só que Pô cara Mas o trabalho que a gente Tá fazendo A longo prazo Vai chegar no tamanho Que vai Uhum Vai bater É E aí Aí fomos pros planos B C É mas eu Aí ficou difícil Mas eu vou ser sincero Eu acho que não poderia trocar Minha opinião É muito Muita gente chama de paixão Todo mundo chama de paixão Inclusive o Bruno Gostei o paixão lá Inclusive todo mundo Do mais brabo Do mais vimoso Não ia ter como Cara ia ter Porque é o que eu digo A gente olha daqui Eu chamo zoeira até hoje de zoeira Eu não consigo chamar de virudo É mas por exemplo Um grupo que tu nunca ouviu falar Tu nunca ouviu falar cara Entendi É não mas zoeira E o zoeira pra nós Vai ser eternamente zoeira É Sim Vai ser eternamente zoeira E acabou Entendeu Como imaginação O próprio sorriso cara Ele me explicou isso Foram os Desculpa Tchê Mas os Os exemplos que ele me deu Foi isso O Imagina Quando passou na mão Do Bruno Cardoso E do Lelê Eles Apagaram aos pouquinhos O samba E todo mundo começou A chamar de Imagina E o sorriso Todo mundo chama de sorriso E nunca deixou de ser Sorriso Maroto Só que em alguns projetos O sorriso era bem grande E o Maroto era pequenininho Sim O Imagina Samba era gigante E o O Imagina Era grande E o Samba era pequeno Eu iria começar assim JP Júnior Paixão Pequenininho Hum Entendi Essa ia ser a troca Graduativa Entendi E aí com o tempo JP JP Porque daí tu faz uma televisão Faz uma rádio A gente vai começar a interagir com artistas de fora Grandes Aí os caras estão te chamando de JP Porque é como foi apresentado Vai migrar Que história hein Sarará Meu Deus E outra no caso E outra né Quem Quem olha Quem tá no meio mesmo Quem tá no meio Nada tá no meio Todo mundo no meio Todo mundo no meio Não sabe que o Bruno tem essa cabeça Não sabe A gente não sabe Que ele tem essa cabeça Imagina quem tá de fora Acho que ele só canta no Sorriso Maroto É É assim Júnior Quero agradecer E eu quero só te fazer essa pergunta aqui Pra quem é fã do Júnior Paixão O que que tem de novidade Tem data Tem o que que tu pode adiantar Inclusive além do teu projeto aí Que vai sair na Arena Sport Bar É A gente tem que fazer uma comemoração Porque no ano da pandemia Eu não comemorei os 5 anos né Então o nosso último aniversário Foram uns 4 anos de carreira No Além do Samba Que foi uma história de paixão né Quando foi? Foi em 2019 Ah maneiro Aí 2020 por conta da pandemia não podemos fazer Então agora a gente vem com o Júnior Paixão Ano 6 a história continua Maneiro Né Que era o dia 10 na Arena Sport Bar Esse tá fechado já tudo certo Sexta-feira É uma sexta-feira Projetos futuros que são logo ali né Eu preciso deixar bem claro É A fatalidade né Que aconteceu com a Marília Mendonça É Nos atrapalhou Mas nós não seríamos né Desumanos e insensíveis A ponto de Por conta primeiro da proximidade Que o nosso escritório Os nossos produtores e gestores Tinham com ela Amizade, carinho Esse é o primeiro ponto Segundo ponto Três artistas Que são geridos por eles Tinham projetos Pra agora Que isso? Com a nossa falecida Nossa querida Marília Mendonça Que era o Mumuzinho Que era uma gravação de DVD Felipe Araújo Que ela também estaria no DVD E me corrija se eu estiver errado O de Ursinho Era um feat Do de Ursinho com ela Então aí nós perdemos De 7 a 10 dias Que a galera ficou desnorteada Os Dois, três Primeiro de luto E depois Buscando soluções E mexeu com a data de tudo E aí mexeu com a nossa data também Porque a gente tem uma viagem Pro Rio de Janeiro agora Onde a gente faz as fotos Do lançamento do EP Tríade Do Junior Paixão A única coisa que eu posso Pra falar pra vocês O nome do EP é Tríade Tem três músicas E ali o Junior Paixão Vai ser dividido Em três camadas E aí o resto Mas ainda não tem data Vai ter data de foto agora Provavelmente vai ser 2022 Cara, o Bruno Quer dia 15 de dezembro, né? É Mas Sim, tem um É, então vai ficar Pra janeiro de 22 E o nosso projeto Tamo em Casa Que é o sonho Da nossa vida aí Tamo em Casa É uma roda de samba É, o cara O Tamo em Casa É uma parada legal Que a gente tá fazendo aí Com a nossa cara Pra acolher a nossa galera Vai ser tipo Tamo em Casa É, eu acho que Deixa eu até botar a câmera Pra 2022 Um projeto que pede aí É o É um ao vivo teu, né? Acho que já O audiovisual O audiovisual Tipo um além do samba Desculpa Nosso amor não tá bem Imagina Todo mundo Desculpa É que a gente não conseguiu fazer E agora no Rio de Janeiro A gente bate o repertório Do audiovisual também Pro início de 2022 A gente faz as fotos Do lançamento do EP Do EP Tríade E já bate O repertório Do audiovisual Que vai estar sendo gravado Acredito eu Que Fevereiro ou março Fevereiro ou março A gente vai estar gravando E já lançando E aí entra a questão Da genialidade do Bruno também A gente tá vendo Que os artistas Tão tendo muitos problemas Com liberações agora, né? Então a gente tem que achar Um repertório Que tenha o nosso conceito Atenda as lacunas Que a gente quer preencher E tenha liberações Dos artistas Legal, cara Legal Até agora Quando eu for botar A entrevista no ar aqui Vai dizer Nossa, amor Não tá bem Não pode Voz e cavaco Sabia? É mesmo? Olha que loucura É loucura A gente entrevistou Os Adi aqui Eles fizeram Amor a Amizade Amor Enfim Amizade colorida Ah, que era Na pegada E veio Essa música vinculada Unidade na pegada E voz e cavaco Voz e violão O mundo mudou, né, cara? Mudou tudo Então tem que ter Essa liberação Pra ficar bonitinho Pra ficar legal E cara E pra nós aqui Que a gente Desculpa até pegar Eu sei que o tempo tá Mas a gente Infelizmente aprende na dor, né? Porque a gente demora muito Pra entender as coisas A gente Chega pra nós Por último Nosso mercado é mais amador Do que Rio, São Paulo E outros eixos Não só Rio, São Paulo O mercado do pagode gaúcho Ele é mais amador E tá Isso Minha visão, tá? Sim Então as coisas chegam Por último na gente Não, é E tá tudo Tá melhorando Mas ainda é Então a gente aprende na dor Então eu fico muito triste Por exemplo O que aconteceu com o Fina Que tava atingindo Números expressivos Tava sendo Tá sendo legal ainda Mas poderia ser mais Poderia chegar em outros mercados E foi derrubado, né? Sim Mas Como eu digo A gente aprende na dor Ô Júnior Deixa o A letra range Masterização Tudo é top nessa música Sem falar do teu timbre vocal Que fechou legal Então me beija Ele tá falando aqui Que legal Ô Júnior Falar um pouquinho Antes da gente finalizar A parte do teu contato Com o público de novo, né? Que tá muito maneiro O teu show tá muito maneiro A tua banda tá muito maneira Eu queria que tu falasse aí Pra gente finalizar aqui A nossa entrevista De como é que tá sendo aí Essa turnê pós-pandemia De shows, né, cara? É importante a gente falar Cara, a pandemia Eu vou falar agora É egoísta Mas é sincero Óbvio A gente tem que falar Só pra não ficar Tá, tudo bem Todo mundo perdeu alguém, tá? Perdi meu tio também Todo mundo perdeu alguém E ponto final Todo mundo perdeu Então eu perdi Todo mundo perdeu Mas tirando isso aí Vamos virar o copo agora E botar ele meio cheio Que é a maneira que eu enxergo A vida sempre Me fez bem, cara Era um tempo que eu precisava Sem show Sem prazo Pra poder colocar as ideias no lugar E foi onde tudo isso Que eu tô te contando agora Aconteceu Sim Foi dentro da pandemia Sim Entendeu? Sim De a gente poder Abdicar da primeira opção Pra escolher Uma um pouco melhor Entendeu? Pra gente poder Saber Onde estou E onde quero chegar Ah, mas o que que isso tem a ver Com show? Tudo Cara, vamos montar um show novo Vou mexer na minha banda Vou montar uma banda nova Vamos buscar diferenciais E vamos montar um show novo Eu tenho necessidade De não ser igual a ninguém Tenho necessidade disso Me dá um nervoso De ser igual Me dá um nervoso De fazer uma parada Que ninguém acredita E depois ver todo mundo fazendo Só que daí a gente olha Pelo outro lado Copo meio cheio Algumas pessoas vêm aqui E citam como referência Exatamente Tranquilo Mas me dá nervoso Batata te citou como referência Ó, pelo amor de Deus Olha o Batata Batata te elogiou muito Te elogiou muito aqui Mano, é surreal, cara É o cara que eu ia assistir, mano Pelo amor de Deus Então, tipo Mas eu já vesti essa capa E as críticas que eu sofro hoje Elas não me doem mais Já me doeram muito De doer De não querer sair de casa De não quero mais Chorar Chorar, literalmente Chorar Deitado, assim Atirado no colo da minha mãe Da minha ex-namorada Eu quero mandar um beijo Pra minha mãe Pra minha ex-namorada Que eu sempre cito Sem ela não estaria aqui A minha amiga da vida A Jenny A ex Antes da Relâmpago A ex De sete anos Ah, é verdade Que eu também adoro Karina Também te adoro É verdade Sim É verdade A gente tem que saber É verdade É verdade Mas as pancadas que eu tomaram As pancadas que eu tomei Elas me machucaram Mas elas também me calejaram E como eu digo entre nós Assim, criaram um monstro, cara E quando eu digo monstro É um monstro interno Hoje eu me enxergo Lá na frente Gigante, mano E eu busco isso Nas atitudes No dia a dia Na entrega Na disciplina Na postura No estudo Em chegar aqui Saber me portar Saber o que falar Sem ter medo De falar a verdade Em retaliação E vai cair no grupo E vai Eu acho que Hoje em dia o mundo é isso aí Tá tudo certo Eu acho que Mas agradeço a quem me bateu Vocês me fizeram esse monstro Eu acho que A leitura que se faz Dessa entrevista aqui Não é que Tu tá com suporte agora Que tu vai se jogar nas cordas Eu acho que É muito É muito mais trabalho Muito mais trabalhoso agora Pra atingir os resultados Que um time tá atrás Te ajudando a atingir esses resultados E muito mais responsabilidade Mas eu acabei desviando O show Foi coisa Cara Vou fazer uma parada diferente Vou fazer uma nostalgia Sem ser dos anos 90 Que os anos 90 já tá Tá hypado E vai seguir Então agora eu canto Anos 2000 Cara Canto anos 2000 2010 Que é uma parada Que a galera se identifica muito Todo mundo conhece Só sucesso Só lado A Mas um lado A Que tá meio esquecido Entendeu Um lado A Que a galera Quando toca Toca em pagode Não toca com arranjo Com formato de show E aquilo que eu te falei De fazer menos show Com mais qualidade Muito bom cara E cara Tá sendo muito maneiro Onde a gente tá passando Tá sendo surreal Tá legal O show O show que nós fizemos juntos Choveu pra caramba Caiu um dilúvio Questão de público Não tava Mas quem tava Pelo amor de Deus Curtiu demais Os caras subiram no palco Dançaram Gritaram Bateram palma E a Beck Ali também fez um bloco Da Ludmilla Muito maneiro também É Esse diferencial também Muito legal Tem que ter um diferencial A gente tem que ter alguma coisa Que tire as pessoas de casa Pra nos ver Ou pelo menos que as pessoas saibam Por que não vão nos ver também Ah não vou ver esse cara Porque ele só canta música velha Beleza Eu não sou o cara que vai cantar Oh baby me atende Mas tem que ter alguém que faça Só que se tem alguém que faça Pra que eu vou fazer a mesma coisa Sim Vamos cada um Então eu vou lá No Gustavo Lins Que tá esquecido Aspas né Entendi Tá aí gente Parabéns pelo conteúdo Da sua entrevista Humildade O caminho de tudo Foco na missão Meu filho Deus te abençoe Sempre Adeniron 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 Ferreira Santos Junior Tinha vergonha de falar Agora não tenho mais É isso aí Adeniron O nome do meu pai Ferreira Santos Junior Aqui ó Ai meu pai Ai meu pai Foco na missão Meu filho Deu sempre no comando Te amo Tá aí Tá ele aí ó Que legal Essa é a maior prova Que a minha carreira deu certo O cara que menos acreditou Hoje é o cara que mais acredita É Músico profissional do exército Rodou a noite Rodou o país Então ele tinha propriedade Pra me dizer Cara Não vai porque não dá O tempo vai passar Vai conquistar a família Vai ter filho E a música não vai te dar E hoje ele é o cara que mais acredita Que maneiro Então a minha carreira já deu certo Abraço aí Abraço pro pai do Junior Paixão Cris Fraga Tá aí o meu primo Como eu falei Só um churras E ouvir essa história do Paixão Muito louco Baita história Diz ele aqui Que legal hein É o homem O homem falou né Todo mundo falou O Junior tá aqui O Junior tá ali Pô o Junior tá com o Bruno O Junior tá com o Patrick O Junior tá isso O Junior tá aqui E não tinha uma entrevista né Só quem segue lá Talvez nos stories do Junior Mas que legal Que o pessoal aí Entendeu um pouco melhor E logo logo vai tá aí Um 2022 Cheio de novidades pra vocês E nós aqui também né Quando sair A gente já marca Junior Vamos lá Vai ter aquele papo Porque assim que sair pra rua O nome do EP então Três faixas é Triade Triade Direção artística Bruno Cardoso E Lelê US3 Lelê US3 Abraço aí pro Lelê Abraço pro Bruno Dedé Mitter Ex querendo samba Meu irmão Que entrevista Parabéns Diz ele aqui ó Tá todo mundo curtindo aí Todo mundo que curtiu Obrigado viu gente Baita lição aqui Um bate papo muito maneiro Era pra ser umas 6, 7 músicas Né Sarará Foram 3 músicas Mentira Era sempre 4 músicas Já fez 3 faixas aí com a gente E logo logo vai sair uma novidade Aí também né Aquela Vai A música do Dinei e do Thiago Soares Tá tá É Vem no Triade Ah Mas como falta pouquinho Vou deixar a galera curiosa Tá não Mas aquela Aquela que não pode falar Que era de um grupo daqui Logo logo vai estar saindo né Vai Vem no Triade também Ah no Triade também Mataram Morrer Que é um Não digo que é um remake Mas pra galera que já me acompanha Há mais tempo Já conhece A galera vai conhecer agora Essa música é minha Primeira música composta Por mim Lembro dela Lembro dela Que vem Eu acredito muito nesse som Eu gosto muito desse som Boa Boa demais É Eu gosto muito desse som Vem no Triade Vem Tata Tinei e Thiago Soares E vem essa outra música aí Que é Foi gravada por um grupo daqui Um grupo daqui E a música de Fabiano Lima Do grupo Piração Meu irmão Tá aí gente Então tá aí Abraço Junior Paixão Parabéns Pra baita entrevista Sarará mais uma hein Mais uma né Mais uma entrevista hein Quero agradecer a todos Que compartilharam Que mandaram seu alô Eu vou pedir uma Pra gente finalizar aqui Júnior Como é que tá aí A Renit Dá? Dá Sarará Falou alguma coisa Não falou nada Consegui um inédito Sarará não falou nada Sarará não Pedi pra ele ler o recado Ele tá aqui Leando o recado Ó não É o Alfredo Não É o Alberto É o sei lá Qual é que é Deixa eu curtir a entrevista Muito bom Tá Paula Gomes Agradecer a todos Que vieram aí Baita entrevista É Fecha ele pra mim Comerir a afinação Claro Vai lá Vai lá Ó Paula Gomes Eu dou parabéns Falei agora Tá aí Paula Gomes Abraço aí Abraço pessoal de Camacuã Também que tava curtindo A nossa entrevista Fabrício Fernandes Curtindo a Rádio Nova Metrô Também Meu batera Meu batera É Que mais Mais a Tiane Mendes Curtindo a gente aqui Tem mais o Jorge Luciano Também A Carla Nogueira Abraço pra Carla Nogueira Tá aí gente Tá aí Lembrando também gente Enquanto o Júnior Tá afinando aqui Lembrando que No Natal Começamos a divulgar Esse evento hoje Tem aí O dia 25 A BF Produtora E o Distrito Esporte Bar Apresentam TIE e Banda Dia 25 de Dezembro Depois das 10 da noite Viu gente Não é 24 pra 25 Não é a Vespa Não é 25 mesmo Grande show aí Com Louca Sedução E Grupo Fina Lá no Distrito Esporte Bar Na Avenida das Indústrias Número 50 Em Cachoeirinha Informações É no 99341 2869 Você tem que seguir lá também As redes da Distrito Esporte Bar Pra tá acompanhando aí Esse projeto Também queria falar que Samba da Beira Vai tá voltando aí Dia 1º de Janeiro Está de volta O Samba da Beira A melhor festa do litoral Esperando por você Agora com a promoção Da Rádio Nova Metrô Vai começar muito bem Dia 1º de Janeiro Com Piração E Grupo Fina Beleza Então dia 1º de Janeiro Você que estiver aí Em Cidreira Bora curtir aí Vamos estar lá Vamos estar lá Vamos estar com o balão da rádio Vamos estar fazendo uma zorra lá Beleza Outro recadinho pra você É que dia 24 agora Tem Piração Às 17 horas Vamos estar falando bastante de música Vem o Fabiano E o Tucci Vamos estar falando sobre música E apresentando aí Algumas novidades Quarta-feira agora Na quinta tem o Igor Diretamente de Angra dos Reis E dia 27 Tem a rapaziada Do grupo Jatô Que vai estar fazendo uma turnê aqui Dia 11 Tem 13 entrevistas Na Rádio Nova Metrô Jorginho Sorriso A partir das 13 horas Grupo Camisa 10 Diretamente de Brasília Às 15 horas E às 17 horas Tem Sudário Aqui na Nova Metrô Todas no dia 11 Feito aí, Júnior? Feito Agradecer a entrevista Sucesso sempre Obrigado, viu? Na caminhada Tudo que aconteça aí A gente tá sempre torcendo aqui por ti E quando sair Vem aqui pra gente marcar 2022 Pra voltar tudo Nas plataformas Aí a gente vem E faz um Tira uma onda aqui Vambora Queria pedir uma salva de palmas Pra Paula Gomes Que é excelentíssima Do nosso produtor Opa É Paula Gomes Paula Gomes Que legal Também é uma das pessoas Que acredita muito, né? Na gente, né? Kleber Moura Mandando abraço aí Top a entrevista Abraço pro Kleber Rádio Conceito O que a gente vai fazer aí Pra finalizar, Júnior? Aquela que era pra ter sido Nossa primeira música de trabalho Lá do EP Sonhando Viu? Viu, o tempo passou Você não mudou Nada foi como tinha que ser Não Não vou mais chorar E nem lamentar Não passou de sonho por ilusão Me prometeu o mundo Me prometeu o mundo Em menos de um segundo Destruiu Nosso amor Acabou Você Pôs tudo a perder O amor não venceu Desacreditei Não tem mais nada a me oferecer Não tem mais nada a me oferecer Não tem mais nada a me oferecer Pra sempre Viu 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 Tá aí, Júnior Paixão Amanhã, Piração Aqui com a gente Abraço a você que chegou por último aí Valeu Cris Fraga Tá aí parabenizando Tem mais gente aqui Kleber O outro Kleber Moura Valeu, gente Vamos seguindo aqui Vamos tirar uma foto agora Aqui em seguidinha Eu volto aí com o Sarará Pra gente finalizar O nosso programa Vamos finalizando aqui Com o Júnior Paixão Bora lá